As 9 horas e 15 minutos do dia 7 de junho de 2022, na qualidade presidente da CPI destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das senhoras deputadas Marta Rocha e Dani Monteiro e do senhor deputado Valdeque Carneiro, dou por aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária com a seguinte ordem do dia. Oitivas dos procuradores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Lopes e dos procuradores da Procuradoria Geral do Estado, doutor Bruno Azan e Fabrício Dantas, dando ênfase sobre as seguintes questões. Abordar os aspectos jurídicos do incremento de R$ 19 bilhões na dívida consolidada líquida do Estado em virtude do refinanciamento firmado no amparo da Lei Federal nº 9496, de 97, em decorrência da aplicação da Lei Complementar Federal nº 156, de 16. Abordar questões relativas ao índice de correção monetária e juros aplicados na dívida consolidada, quando a assinatura do regime de recuperação fiscal em 2017. Discutir, sob o ponto de vista da legalidade, considerando as últimas decisões do STF, caso elas tenham de fato existido, o índice de reajuste dos contratos celebrados entre o Estado e a União, no sentido da sua retroação até o ano de 2003 e porque esses índices não foram utilizados em contrários anteriores a 2013, chegando até 1999. Outros aspectos jurídicos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro que possam ser discutidos no âmbito dessa CPI. E, além disso, deliberar o requerimento do Sr. Rodrigo Lelis, que ainda não chegou... Estou aqui, estou aqui. Ah, desculpe. É que eu fiquei o Sr. sempre sento ali, procurando nós, hein? Que analista do Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, o Fosperja, para fazer a exposição na próxima reunião. Vou fazer aqui, rapidamente, uma inversão de pauta e deliberar sobre o ofício do Fosperja, que foi encaminhado a essa comissão, solicitou verbalmente, e eu pedi que ele o fizesse por escrito. Será o senhor mesmo que virá? É, seremos eu e o... É difícil hoje. Pois não, pode... Foi um tripézinho só. Serei eu e o... Com a ajuda do Paulo Líndice e da Auditoria da Dívida Cidadã. Pois não. Então, vamos lá. Vamos submeter ao pleno da CPI. Como voto, a deputada Marta Rocha. Presidente, bom dia a todas e todos. Cumprimentar aqui os nossos companheiros, deputado Dani Monteiro e deputado Valdeque Carneiro, aqueles que serão ouvidos hoje, os que nos acompanham pela TV Alerja, e dizer que eu não só voto favorável, como vejo com muitos bons olhos a presença do Fosperja. Acho que todos os deputados que estão aqui têm no seu mandato o hábito da convivência da oitiva do Fosperja. Já tive a oportunidade não só de ouvir o senhor Paulo, da Auditoria Cidadã, mas também o próprio Rodrigo. E acho que as informações trazidas por ele serão de grande valia para essa CPI. Então, nosso voto favorável. Eu, inclusive, deputada Marta Rocha, o Fosperja se adianta aquilo que já tinha sido proposto e deliberado, acho que foi proposto na primeira reunião até pelo deputado Valdeque Carneiro, para a gente convidar um representante da Auditoria Cidadã. Então, já também está contemplada essa proposta. Com voto a deputada Dani Monteiro. Bom dia, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Valdeque, e também todos aqui que acompanham a CPI. Voto favoravelmente, assim como deputada Marta Rocha, vejo com muito bons olhos a participação do Fórum aqui, que tem cumprido, nessa conjuntura difícil que o Estado vive há alguns anos, um importante papel. Muito obrigado, deputada Dani. Com voto, deputado Valdeque Carneiro. Bom dia, presidente, deputadas Dani e Marta Rocha, Dani Monteiro e Marta Rocha, nossos convidados. Saudar muito carinhosamente o doutor Rodrigo Lopes, nosso querido colega aqui da LERJ e parceiro e conselheiro de várias horas. Eu quero dizer que aprovo efusivamente, primeiro porque está em consonância com a proposta que fiz a esta CPI logo na primeira sessão. Muito importante ouvir a manifestação da Auditoria Cidadã da Dívida, que tem oferecido há muitos anos já contribuições relevantíssimas para a gente entender os meandros da dívida pública brasileira. E mais ainda com a participação conjunta do FOSPERT, coletivo que eu reputo como da maior relevância para organizar, sistematizar e lutar pelas pautas dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a minha manifestação é, claro, amplamente favorável. Obrigado, deputado Valdeque. Também voto favoravelmente, porque a gente vem mantendo contatos já históricos. Eu acho que até mesmo antes da criação do FOSPERT, com a Auditoria Cidadã da Dívida Cidadã da Dívida. Inclusive, salvo erro de memória, a gente foi a uns dois programas de rádio, uma rádio ali na... onde tem aquela venda da... aquela roda que vende sardinha ali, frita. Miguel Couto. O amigo da sardinha é Miguel Couto. É Miguel Couto. Tem ali uma rádio da... que a Auditoria Cidadã tinha ali um... um programa matinal. Bom, então, também estou votando favoravelmente. Então, fica para a próxima terça-feira, dia 14 de junho, às 9 horas. Os senhores vão trazer a transparência? A gente vai trazer a transparência, sim, presidente. Ok. Então, aprovado. Só aqui uma explicação, né? Quando a gente tem que deliberar, precisa quórum. Então, a CPI tem sete titulares, tem quatro deputados presentes. Está aprovada a deliberação de se ouvir a FOSPERB em conjunto com a Auditoria da Dívida Cidadã. Quero só fazer uma parte aqui, agradecendo esse voto favorável unânime. Como bem ressaltaram os deputados, tanto Luiz Paulo quanto a delegada Marta Rocha, Valdec, que é nosso parceirão do FOSPERB, né, Valdec? Dani Monteiro, né? Todos. E todos ressaltando a importância do... e todos ressaltando a importância do discurso, a palavra da deputada Marta Rocha na primeira sessão e o do Luiz Paulo na última, falando que sempre quem paga a conta, né, primeiro, de qualquer dívida ou renegociação de dívida é o servidor público. Se entende que poupar dinheiro público ou renegociar dívida pública é, como disse nas palavras dos Paulo da Marta Rocha, é sangrar o servidor público. Então, como um dos principais interessados, eu agradeço muito a palavra e a possibilidade de participar no dia 14. Obrigado. Bom, queria aqui, obrigado, Rodrigo Lelis. Queria registrar a presença do Dante Tomás, que é o nosso jovem procurador da LERJ, recém concursado, recém concursado perto dos outros procuradores, né? O Rodrigo Lopes Lourenço, nosso procurador da Procuradoria-Geral, da LERJ, o Fernando Lopes, representando aqui a assessoria fiscal e décadas de trabalho a favor do Estado. Obrigado. O Rodrigo Lelis já anunciamos. O Bruno Azan, também da nossa PGE, que tem o glorioso título de assessor legislativo e institucional, não é pouca coisa. O Fabrício Dantas, também jovem procurador do Estado. A Caroline Rocha, apresentando aqui a Secretaria de Fazenda, coordenadora de captação e gestão da dívida. Assumiu agora, Caroline? Já estava. Não, estou perguntando porque se já estava melhor ainda, né? Você é funcionária pública? Você é comissionada. Você está nessa função há muitos anos? Desde 2016. Então, entrou lá antes da assinatura do primeiro regime, que foi em 2017. Pedro Bastos Carneiro da Cunha, superintendente do controle da dívida. Você é novo, Pedro? Não, na função, na idade eu estou vendo o que é. Não, na função, eu sou primordial desde passado. Desde passado. O senhor é funcionário ou carro comissionado? Eu sou da carreira de especialistas em finanças públicas. Perfeitamente. Tem a minha preferência. Eu sempre prefiro os funcionários públicos concursados e de carreira, sem nenhum demérito à senhora, doutora. Mas são preferências, são preferências. Assim como eu sou flamenguista. Estava indo bem, já a deputada Marta Rocha. Já não acho que eu vou mais bem. Acho que a exceção está comprometida. Eu também acho. Sou meio depois do Fortaleza e Gado Flamengo no Maracanã de 2 a 1. Cada deforcada não se fala de corda. A minha menor tristeza é que todos os cariocas e fluminenses foram derrotados nessa rodada, sem exceção. Bom, mas estou falando de primeira divisão. Indelicado. A Maracanã está falando de primeira divisão? Indelicadíssimo. Eu como burro, acho que ainda fiquei quentinha. No futebol, deputada Dani, não tem delicadeza, é só a verdade. Mas vamos lá. E o Ney Ferreira da CIO, representando aqui o nosso Tribunal de Contas do Estado. Queria só relembrar aos senhores doutros procuradores, e a deputada Marta Rocha, há de se lembrar bem, porque acho que ela é signatária também. Sou. Sou assim, já vim me assinar tudo aí. Em 29 de maio de 19, onde já se passaram três anos, por conta de uma outra CPI, CPI da crise fiscal, nós oficiamos ao doutor Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, secretário de Estado de Fazenda, o ofício 159 de 19. solicitando dele as seguintes informações. Quais valores estão sendo considerados no cálculo do serviço da dívida a ser paga a partir de setembro de 2020, que é a data que foi assinada, que, em tese, terminaria o primeiro regime. Se está sendo considerado o valor do empréstimo contraído ao Banco Parribas pela venda das ações da CEDAI. E, finalmente, doutor Fabrício, se no valor de R$ 19 bilhões a ser pago, referente ao serviço da dívida, está incorporado o valor de R$ 13 bilhões, fruto da desistência das ações judiciais, que têm por objetivo a dívida ou contratos renegociados, de que o parágrafo, de que trata o parágrafo oitado do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 5.6. de 16. E, posteriormente, e anteriormente, no ofício 80 de 19, ao presidente da Casa André Siciliano, no tópico específico relativo à Lei Candir e a outros temas, tem aqui o tema 4. Carece de consideração também o atual gravoso cenário econômico-financeiro pelo qual passa o Estado do Rio de Janeiro, demonstrado tanto pela própria dívida consolidada líquida naquele momento em torno de R$ 153 bilhões, quanto por se submeter a um plano de recuperação fiscal que onerou a dívida em R$ 19 bilhões pela sua simples adesão. Eu estou voltando a passado para dizer que isto não é emanovo, é recorrente e CPI que presidimos aqui. Deixa eu só continuar. E aí, sobre esse tema, ainda sobre esse tema 4, senhores procuradores, feito ofício ao presidente da Casa, colocamos o seguinte. Por fim, objetivo presente ofício, que V. Exª se digne a instar o governador do Estado do Rio de Janeiro a agendar reuniões com representantes do governo federal, especialmente com o senhor presidente da República, a fim de tratar de soluções factíveis para garantir os direitos deste Estado relacionado às questões em tela. Porque também achamos que isso devia ser objeto de negociações políticas. Quanto a esses pontos, o ofício que foi respondido na Fazenda é o ofício 28 de 16 de maio de 2019. Eu não vou lê-lo, mas estou só aqui citando para os senhores terem acesso ao mesmo. E a resposta só de forma sintética está dizendo que o Banco Paribas estava incluído no tamanho da dívida. Ocorre que aqui, quando a Fazenda expôs, já falou que o Paribas não está na dívida, está por fora daquele montante. e aqui dizendo que os 13 bilhões está incorporado no serviço da dívida. Viu, doutor Fabrício? Foi a resposta da Fazenda à época, assinada pela subsecretária de Finanças, Lígia Helena da Cruz Ourives. Além disso, além disso, cabe informar, vou colocar aqui um documento aqui. O Cris, cadê o documento do PCL? Não, não, é uma folhinha solta. Não, não, é uma folhinha solta. das contas de 2022. Estava aqui? Orlando, você pegou alguma coisa aqui, Orlando? Antes você me subtraiu um papel, eu fiquei maluco. Vai ter sumido? Eu, hein? na análise das contas de 2021, relatório já é público, viu, senhores procuradores, nós encontramos lá a ressalva número 9 do TCE. Ressalva número 9. Superavaliação do saldo contábil da dívida do Estado do Rio de Janeiro relativa a empréstimos e financiamentos obtidos. Item 1.3.2.5 do processo TCE, 106.883, traço 3 de 2021, auditoria financeira do BGE. Balanço Geral do Estado. Balanço Geral do Estado. Então, eu queria, já que está lá em caráter sigiloso a esse documento, eu queria que a CPI providenciasse o ofício para requisitá-lo. E, além do mais, tem a determinação 24, a Secretaria de Estado de Fazenda, realizar a análise e o acompanhamento dos valores relativos ao principal e aos juros da dívida de empréstimos e financiamento do Estado do Rio de Janeiro, garantindo sua correspondência com os valores registrados contabilmente, de modo a assegurar a confiabilidade e a utilidade das informações evidenciadas no balanço patrimonial. Vamos transformar a determinação 24 também em um ofício à Secretaria de Estado de Fazenda. Se eu anotar, essas questões estão na página 348 do relatório de 21. E o TCE também fez, através do processo 117.241-9 de 18, uma auditoria de conformidade com o objetivo de apurar o incremento de R$ 19 bilhões na dívida consolidada líquida do Estado do Rio de Janeiro em dezembro de 2017. Evidentemente que essa auditoria está à disposição, não é sigilosa, a auditoria já realizada em 2018. Eu fiz questão de citar esses fatos porque o que a gente pretende claramente como objeto dessa CPI é proceder devidamente embasados, entre outras coisas, demandas administrativas ao Tesouro Nacional e vencidas demandas administrativas, evidentemente, se não forem atendidas, se partir para as demandas judiciais através da nossa douta Procuradoria-Geral do Estado. Então, este é um aspecto, porque não é crível que o Estado, tendo assinado um regime de recuperação fiscal em setembro de 2017, tendo como única contrapartida da União o não pagamento do serviço da dívida, este não pagamento é apenas um adiamento e não, como de gostam os nossos deputados de um anglicismo, não é um wave, não é um perdão, querer tratar o Estado, lá em 2017, não como adiplente, e sim como inadiplente, e fazer incidir nesse período de três anos juro de mora. é inadmissível. Então, essa é uma questão que os senhores procuradores vão aqui abordar. Tem uma outra questão, só botando em linguagem bastante clara, que achamos também um verdadeiro crime quanto o Estado do Rio de Janeiro é, no período da dívida, você cobrar IPCA mais quatro. que você faça o reajustamento da dívida pelo IPCA, corrigindo as perdas da inflação, ainda achamos justos. Mas, adicionar 4% ao IPCA, eu talvez possa, esse mês, quiçá, pegar meu salário e botar em qualquer aplicação que seja IPCA mais quatro. Eu acho que eu não consigo, não sou de mercado, não tenho prática, mas IPCA mais quatro não é fácil, pelo que eu tenho em vista aí, quando leio jornal, as questões de rentabilidade. Então, o fato da gente não achar justo é uma questão política. Nós queremos saber, também se tem fundamento jurídico, não para eles cobrarem isso, para a gente demandar que isso não seja cobrado. E aí, o gabinete da CPI, nós vamos oficiar a Secretaria de Fazenda que ela nos informe no período, único e exclusivamente no período de setembro de 17 a setembro de 20, falando devagarinho para depois não ter dúvida do ofício, setembro de 17, setembro de 20, quanto tem aí de serviço de dívida de IPCA mais 4 nesse período? E quanto seria somente um IPCA? Para ver o que é de quanto a gente está falando. E aí, por que eu estou parando em setembro de 20? Porque tem um outro período. De setembro de 20, até a presente data, tenho eu quase certeza que também está sendo computado IPCA mais 4. Mas não sei até que data e se tem algum período que isso foi interrompido, porque a gente chegou a pagar uma parcela da dívida, não do principal do saldo acumulado. então, nesse período eu não consigo dizer qual é o período, o período que a fazenda apurar, se tem interregno ou não, mas seria de setembro de 20 até a data de ontem, porque em tese, eu ainda não tivemos reunião da Comissarf hoje, será às 14 horas, eu não sei o que aconteceu no dia de ontem. Ontem era a última, a data limite que haveria resposta sobre a questão específica dos dois itens, não é, o procurador Bruno, o teto de gastos e os triênios. Não sei o que aconteceu lá, não tem notícia, mas pode marcar. às 14 horas. O quê? Temos Comissarf às 14 horas. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, nosso relator. Bom, essa é a segunda questão. A terceira questão é o seguinte, se o IPCA mais 4 já é uma pancada nas contas e, pela lei complementar, ele só retroagiu até 2013, eu também estou colocando aqui, foi colocado nos itens para os procuradores discorrerem, é porque que isso não pôde ir até 99, porque lá em 99 estava o IGPDI, salvo erro de memória, é o IGPDI mais 6, que é muito pior do que IPCA mais 4. Nem criptomoeda, esse cambalacho que existe, pode render igual o GPI mais 6. Se IPCA mais 4 já é difícil de você conseguir no mercado, o que fará IGPDI e mais 6 com a boca de jacaré que está aberta. Então, assinalei esses três pontos principais que a gente tentou traduzir no ofício e, evidentemente, o que nascer dessas preleções e dos debates que surgirão. Assim, posto, vamos começar pelo doutor Fabrício ou pelo doutor Rodrigo? Doutor Fabrício, doutor Azam, por favor. deputado Luiz Paulo, em primeiro lugar, eu peço Vênia para inverter a ordem de saudações e começar com a deputada Dani Bonteiro e com a deputada Marta Rocha, sempre as mulheres. Deputada Marta Rocha, a gente teve aí uma interlocução muito boa quando a senhora era chefe de polícia. Tenho uma honra muito grande de participar de uma mesa junto com a senhora, com a deputada Dani Monteiro. Deputado Valdeque Carneiro, deputado Rodrigo Amorim e nosso nobre deputado Luiz Paulo, que já é um membro da Procuradoria Honorária, de tanto que está sempre nos provocando e sempre trazendo questões muito importantes, como uma legislação nova que a gente teve oportunidade de discutir há coisa de mês, mês e meio. também saúdo o meu querido professor Rodrigo Lopes Lourenço, a quem eu devo boa parte do meu conhecimento de controle e de constitucionalidade. Ele tinha um livro à época, não vou dizer quando, para não entregar a idade dele, mas principalmente a minha, que era um livro extremamente importante sobre o tema. E, à época, eu era aluno na UERJ do ministro Luiz Roberto Barroso, de forma que é uma saudação bem importante que eu faço. Faço também uma saudação ao doutor Dante Tomás, bem-vindo à casa, uma casa do povo e uma casa com a qual a Procuradoria hoje tem uma relação excelente. Saúdo também o doutor Fernando Lopes, doutor Rodrigo Leles, também sou servidor público, também tem as mesmas preocupações que o senhor e que a FUSPERD e também acho injusto que os servidores públicos por vezes paguem as contas de renegociações mal feitas. Saúdo meus colegas da Cefaz, Pedro Bastos, Caroline Moraes e o doutor Fernando Lopes, nosso decano, sempre importante aqui. Deputado Luiz Paulo, em primeiro lugar, também saúdo o doutor Ney Ferreira e os demais membros da banca. A doutora Júlia, que acabou de chegar agora, enfim, deputado Luiz Paulo, deputado Amartha Rocha, deputado Rodrigo Amorim, deputado Valdeck, deputada Dani, o que nós estamos fazendo aqui para um sempre estudioso de direito financeiro é uma coisa que me dá muita alegria. A discussão cidadã da dívida e principalmente nessa casa nos ajudou demais. Todos os ofícios que o deputado Luiz Paulo e aqui eu faço um pequeno parênteses, nem eu próprio, nem o doutor Bruno Razan participamos da gestão passada da Procuradoria. Nós estamos falando de fatos que ocorreram há duas ou três gestões da Procuradoria, mas estudamos longamente não só as colocações que o doutor Luiz Paulo colocou aqui, como também o material enviado pelo Tribunal de Contas. e chegamos à conclusão deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Rodrigo, deputada Marta e deputada Dani, que é um absurdo, um absurdo, um verdadeiro absurdo perpetrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobrar encargos de inadimplência em ações judiciais às quais o Estado foi obrigado a desistir por um dispositivo legal. Faço aqui uma ressalva, não desistimos de todas as ações, inclusive uma delas que estava no ofício a ACOA 2981, depois disso, deputado Luiz Paulo, nós conseguimos ainda duas liminares dentro desta ação, inclusive a liminar que hoje nos mantém no regime de recuperação fiscal após uma nova, um novo absurdo perpetrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E eu explico, em relação aos encargos de inadimplência, nós tínhamos pareceres favoráveis da Secretaria do Tesouro Nacional, principalmente, deputado Luiz Paulo, isso só sabe de quem eu estou falando, da subsecretária da Dívida Pública, da doutora Priscila Santana. Entretanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em uma atitude extremamente formalista, obrigou não só o Estado do Rio de Janeiro, mas, inclusive, aqueles Estados que conseguiram decisões favoráveis do Supremo em liminar, não houve, pelo menos até agora, que chegou ao meu conhecimento, decisões definitivas a respeito, mas Estados que conseguiram não desistir de ações judiciais por conta de liminares, a Procuradoria também desses Estados está computando na dívida pública os encargos de inadimplência. Ou seja, não só as liminares que nós conseguimos, deputado Amarcelor, eu sei que a senhora conhece bem o tema, mas também as liminares que outros Estados, e aqui eu cito especificamente, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Minas Gerais, que vive hoje às custas de 31 liminares, o Estado de Minas Gerais hoje sobrevive na Federação Brasileira à custa de 31 liminares contra a União. Eu escrevi há pouco tempo uma tese de doutorado perguntando, deputado Luiz Paulo, se a Secretaria do Tesouro Nacional era a nova agência reguladora fiscal, sem ter em seus quadros membros eleitos pelo povo. A Secretaria do Tesouro Nacional hoje, deputado Luiz Paulo, tem imposto, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas todos os entes da Federação, um achatamento, uma verdadeira uma imposição que me parece, em determinado momento, inconstitucional, tendo em vista que ela não tem mandato para isso. O que ela é hoje não é o que a Constituição manda que ela seja, uma parceira da Federação Cooperativa. O que ela é hoje, sem dúvida nenhuma, é uma credora e uma credora muito voraz. Feito essas introduções e falado, principalmente a questão de que nós não participávamos da gestão e não estou falando isso para eximir de responsabilidade, porque eu estou falando isso porque, por vezes, eu não vou saber de alguns detalhes que os senhores vão me perguntar porque eu não tenho essa memória, mas eu me comprometo, tenho certeza que o Dr. Bruno também, já conversei com o Procurador-Geral Bruno do B ontem à noite e, devido à excelente relação que nós temos com a Casa e, principalmente, com o deputado Luiz Paulo, a entregar todas as informações que, porventura, eu não tenho agora por escrito a esta CPI, que nos é muito cara, porque nós estamos num momento de negociação com a União Federal, uma negociação que, infelizmente, teve de ser judicializada. Nós estamos hoje, o deputado Luiz Paulo conhece bem, sob uma liminar definida pelo ministro Toffoli, uma liminar, o deputado Valdeck aqui também conhece bem, uma liminar que está sendo discutida pela Comissar, pela Secretaria de Fazenda, com o intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, mas uma liminar. E, por conta dessa liminar, nós estamos num verdadeiro limbo em relação à dívida que está acontecendo neste momento, porque, como o deputado Luiz Paulo bem falou, os regimes de recuperação fiscal, eles não tendem, eles não tinham, pelo menos, até a Lei Complementar 159, original, que, na realidade, era uma lei baseada no bail-out de 1947 da Alemanha pós-nazista e também no Chapter 11 da legislação americana para estados e municípios, que lá os estados e municípios podem falir. Eu acho curioso que, numa federação em que há uma transferência constitucional de rendas, um Estado e um município possam falir diante da União e não diante de um poder judiciário, porque lá nos Estados Unidos, onde essa lei foi cunhada, você vai falir diante de um poder judiciário. Aqui, não. Você falha diante do seu credor. O seu credor impõe as regras para a sua falência. Me parece, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputada Dunning, deputada Marta Rocha, um pouco contraditório. me parece aquela história da Idade Média em que o acusador era juiz. Há uma confusão, e aí uma confusão, professor Rodrigo, no sentido técnico, entre papéis desempenhados por uma mesma entidade. Dito isso, preocupadíssimo com essa questão dos encargos de inadimplência. Eu não diria que foi o primeiro ato do procurador-geral Bruno Dubê, porque ele ainda não tinha tomado posse. Ele me ligou num dia à noite. Eu já fui do Ministério da Fazenda, fui da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Então, efetivamente, na época, certamente, o Estado do Rio de Janeiro tinha um tratamento muito melhor, mas não só o Estado do Rio de Janeiro, mas todos os estados. Eu fui também presidente substituto do CONFAES. Eu sei o que é a briga federativa. E eu sei que essa briga federativa é uma briga de perde-perde. Perde a União, porque, se o Estado do Rio de Janeiro faz primário, isso se reflete no primário da União. Se o Estado de Alagoas faz primário, isso se reflete no primário da União. Então, achatar o Estado, sufocar o Estado é muito ruim também para a União. O então procurador-geral Bruno Dubê ainda viria a ser, me ligou à noite e falou que precisamos encarar o problema dos encargos de inadimplência. Eu resgatei um parecer da época feito pelo meu colega Henrique Rocha. Eu acho que o doutor Rodrigo teve ciência desse parecer. Foi um parecer que gerou um ofício do então governador Luiz Fernando Pesão. Deputado, se o senhor quiser atontar, eu depois lhe passo com toda... Não tem problema nenhum, o senhor sabe que a gente tem uma excelente relação e aqui a nossa gestão, a gestão do procurador-geral Bruno Dubê, da qual eu honrosamente faço parte do gabinete, é uma gestão marcada pela transparência. E esse parecer é o parecer de número 43 HBR 2018. Eu resgatei esse parecer e fiz mais. Eu fiz um parecer de 32 ou 40 páginas mostrando por que esses encargos de inadimplência eram um absurdo. E foi o parecer número 1 de 2020. Foi um parecer que eu fiz antes mesmo de eu entrar no gabinete. Esse parecer foi levado ao governador Cláudio Castro com recomendações de propositura de ação. Naquele momento, ele, então, procurou a via administrativa e assim o fez. e, de uma certa forma, foi vitorioso. Principalmente por conta, e aí eu ressalto demais o trabalho desta CPI ou de CPIs passadas, principalmente do requerimento que o deputado Luiz Paulo, junto com a deputada Marta Rocha, não sei se mais alguns dos deputados aqui presentes assinaram, mas foi fundamental esse requerimento em 2019, assim como a atuação do Tribunal de Contas. isso chamou a atenção ou jogou o problema nas luzes, porque, do nada, surge... Aí eu não tinha, deputado, se o senhor me desculpar, mas eu tinha na minha cabeça um valor de 13 bilhões histórico, não sei se meus amigos podem me ajudar, que hoje daria mais ou menos 15, 16 bilhões, que é uma coisa, assim, é um absurdo. Se a gente for pensar para parar para pensar, deputado, era, na época, um ano de salário, de folha salarial, ou perto disso, na época. Hoje em dia é um pouco mais, mas, na época, era algo nesse sentido. Deputado Luiz Paulo, nós estávamos prontos para ir para a justiça. O senhor já pergunta o ofício, deputado Valdeque Carneiro, também, assim, antes que eu estou aqui. Eu fico muito satisfeito de estar na presença, nesse tipo de presença, espero que essa CPI também gere outros ofícios e outras conclusões que nos levem, agora e no futuro, a atacar esse tipo de problema, porque nós estamos, efetivamente, no mesmo barco. E, quando digo no mesmo barco, a gente recebe da mesma fonte, porque todos nós somos servidores. Só esclarecer, sobre números, o que a gente arguiu no ofício, se nos 19 bilhões estavam inclusos os 13 bilhões dessa pseudo-inadimplência que nós estávamos. É uma adimplência curiosa, porque, se você tem uma ação judicial, como é que você pode estar inadimplente? Então, assim, é muito curioso isso. Mas, enfim, estávamos prontos, após esse parecer, a entrar com uma ação judicial e, assim, o fizemos depois. Na 3457, há uma referência expressa a essa questão. Portanto, se a União não fizer nada, ela já fez, mas, se ela não fizesse nada, o ministro Toffoli estaria pronto para decidir esse assunto. Eliminar, dada pelo ministro Toffoli, também, eu não sei se o senhor já teve ciência do teor, acho que sim, é uma liminar estranha de 25 páginas. Para o senhor ter uma noção, a maior causa tributária do Brasil foi o ICMS na base de cálculo. A decisão do ministro Toffoli tinha 12 páginas, esta liminar tinha 22. Então, não é razoável que uma liminar seja tão grande e ele abordou todos os tópicos. Ele, inclusive, fala diversas vezes sobre a questão da cooperação no federalismo. Obviamente, ele abriu diante do novo CPC, considerando... Doutor Fabrício, como os diversos membros aqui não conhecem o teor dessa liminar, se o senhor pudesse nos encaminhar, seria positivo para que todos pudessem ter acesso e lê-la. Será um prazer. Obrigado. Será um prazer. Enfim, tudo o que o senhor quiser, a gente encaminha da forma mais célebre possível. Mas, enfim, retomando o tema, ele abriu para uma conciliação, nessa conciliação há uma proposta de acordo feita para a união que também é inadmissível. A gente já rebateu e já fez uma nova proposta de acordo. Na verdade, a gente, quando eu digo a gente, eu digo a Secretaria de Fazenda com a supervisão do gabinete, da Procuradoria. Mas, em relação especificamente à questão dos encargos de inadimplência, eu queria deixar bem claro que ele constou da Lei 178. E aí, deputado Luiz Paulo, me chama a atenção que, depois da 9496, a partir da 148, tenha saído leis complementares para tratar da dívida dos Estados quase que a proporção de uma por ano ou mais de uma por ano. E aí, eu digo a 148, depois a 156, depois a 173, desculpa, antes da 173, teve a 151. Teve a 151, depois a 173, depois a 178, depois a 181. Então, assim, é uma briga federativa que não é só do Estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, goza de uma postura ruim da União. Deputado Luiz Paulo, assim, eu também não sou do mercado financeiro, nem tenho muito recurso para guardar, mas, se eu tivesse o IPCA mais 4, para mim, seria ótimo. O IGPDI mais 6, talvez eu parasse de trabalhar, porque ia ter mais rendimentos do que... Igual criptomoeda, né? É, exatamente. Então, deputado, só para fazer uma recapitulação dessas legislações, nós tínhamos a 148 trazendo a novidade de 6% para 4% de juros, mais o IPCA, com um detalhe que haveria o teto selic nesse problema. Se eu ultrapassasse do teto, teria um abate-teto, o que é razoável, nesse caso, pelo menos, ter o teto selic. Além disso, anteriormente, só lembrando, o Estado, e o senhor sabe muito bem, porque o senhor é um conhecedor profundo das contas públicas, ele pagava, como o senhor bem falou, IGPDI mais 6%. IGPDI mais 6%. IGPDI mais 6%. Sendo que, poderíamos ter pago, o senhor sabe muito bem também, IGPDI mais 7,5%, caso não tivéssemos entregue algum bem, ou na época da entrada 9,496. E aí, um contrato ficou de fora. Foi o contrato do Bacenba Nerd. Por quê? Porque nós entramos antes do PROES, de modo que este contrato não pôde ser renegociado à luz da 148. Virou uma controvérsia. Também foi resolvida pela Lei 178. Logo depois disso, logo depois do nascimento da 148, o Brasil passava por uma profunda crise econômica, e os Estados, então, impetraram, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro, mandados de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, para que esse IPCA mais 4 fosse substituído por juros simples. Alguns desses Estados conseguiram liminares, o que gerou um problema federativo gravíssimo, e o Supremo, então, suspendeu a ação durante 60 dias para que a União e os Estados chegassem a um acordo. E este acordo, então, se transforma na Lei 156. Inclusive, na própria Lei 156, há um dispositivo específico em que você pode repactuar ou reparcelar as dívidas oriundas das liminares que você conseguiu em relação ao 1%. De forma que, obviamente, esses mandados de segurança dos juros simples era um outro extremo e caiu. Caiu, enfim, aí foi substituído pela Lei 156. Eu costumo dizer que a Lei 148 mexe com o estoque e a Lei 156 ataca o fluxo, porque os governadores pagavam um limite de 13% da receita líquida real, que era o que nós pagávamos. Era o que nós pagávamos. É muito forte, é muito agressivo esse pagamento e isso, então, foi reduzido para a tabela Price, que eu acho que meus colegas da Fazenda, caso tenham interesse, podem explicar um pouco melhor. Então, assim, a Lei 155, o que ela fez, basicamente, foi melhorar fluxo em relação à tabela Price. Então, o que nós temos hoje é o seguinte, assim, e botava uma escadinha, botava aquele não pagamento durante dois anos que ia caindo a proporção de 5,26% ao ano, ao mês, até completar em dois anos, você ia de 100 para 5,6%. Então, você tinha um desconto decrescente a essa medida. Eu tenho até medo de falar de matemática perto do deputado Luiz Paulo, porque ele sempre puxa a minha orelha de que advogado não sabe fazer conta, e é verdade. O senhor sabe. Então, deputado, de julho a dezembro de 2016, houve um waiver ou um perdão da dívida para eu também não tomar um outro puxão de orelha. E, de julho de 2017 a junho de 2018, começa a proporção de 94,73% caindo até chegar no último mês a 5,26%. Mas havia uma outra condição que nós cumpríssemos o teto específico da 156%. Não cumprimos. E não cumprimos porque era impossível. E aí, doutor Rodrigo, Lelius, seria ruim para a gente, funcionários públicos. Então, a União, detalhe, já havia o teto da emenda 95, que é um teto inútil. É um teto que gera um paradoxo. Quanto mais você gasta, menos você pode gastar. Se você investe, você tem que manter. E aí, o que acontece? Você retrai o investimento porque você não vai ter dinheiro para manter o investimento que você fez. qual é o resultado direto de um investimento em infraestrutura em rodovia? A economia mexe, mas tem que manter essa rodovia. O dia de amanhã é que você precisa manter a rodovia. E a gente não poderia fazer isso pela emenda 95. Então, ela substitui a regra de ouro da Constituição de 88 por uma regra extremamente perniciosa, não só para estados e municípios, mas, principalmente, deputado, para a União. A União teve problemas sérios e teve que, por vezes, em emendas constitucionais, excepcionalizar esta medida que ela própria impôs. Detalhe que, quando saiu a emenda 95, eu acho que era o ministro Meileres ou o falecido ministro Guarde, eu cheguei a conversar com eles a esse respeito. Não só eu, mas diversos especialistas em contas públicas. a gente alertou isso, inclusive o professor Afonso Pastore, que é um economista de São Paulo, um dos maiores do Brasil, o senhor conhece bem. Enfim, alertamos para esse paradoxo, mas, infelizmente, passou, enfim, e aí foi isso que os senhores estão vendo. Uma emenda atrás da outra, a emenda 106, e assim foi. E eu me lembro, deputado, que tem um texto interessante do professor Régis Fernandes de Oliveira no curso de Direito Financeiro dele, em que ele fazia crítica da emenda 95, falando o seguinte, isso antes de se pensar na existência de Covid. E se surgir uma pandemia, o que a gente faz com o teto de gastos? Aí eu falava para ele, o doutor Régis, pelo amor de Deus, não preveja mais nada no seu curso, porque acontece, ou então preveja coisas boas. É, foi isso. Então, você viu, e aí teve... Vazão da Rússia na Ucrânia não estava... Também não estava... Não sei, vou ler de novo, vou verificar. É bom para a gente verificar, porque aí a gente consegue o IPCA mais 4, talvez até o IGPDI mais 6, quem sabe. Mas, enfim, em relação, então, ao que nós ficamos depois desse arcabouço de 1,48 mais 1,56? Ficamos com o IPCA mais 4, limitado à taxa TELIC, porém, com um fluxo... com um fluxo não mais calculado em percentual da receita líquida real, mas sim decrescente via tabela praz. Eu não sei qual tabela praz que eles adotam, mas, enfim, decrescente via tabela praz. Então, deputado, respondendo ao item 2 do seu requerimento, esse, basicamente, era um índice que vigia a época da lei complementar 159, que nada mais fez, como o senhor bem colocou, que suspendeu o pagamento da dívida por três anos, prorrogáveis por mais de três anos. Obviamente, se você não está pagando a dívida, ela realmente cresce. E, se ela cresce, a proporção que ela está crescendo, certamente, ela cresceu numa proporção maior do que a economia do Estado do Rio de Janeiro naquela época. Então, assim, é impagável, se torna uma bola impagável e a gente fica na cabeça da União em relação a isso. E ainda tinha uma questão muito importante, porque o contrato do Bacen Baneste, que o deputado Luiz Paulo conhece bem, foi um contrato que não entrou nessa renegociação mais uma vez por formalismo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Por quê? Porque nós fizemos antes do PROED. Então, nós fomos o precursor, assim como nós fomos os precursores em relação ao regime de recuperação fiscal, lembrando que o plano real, ele se manteve de pé porque ele acabou com o chamado imposto inflacionário. O Estado pegava imposto do próprio... O Estado que eu digo não o Estado, mas o Estado público, o ente público pegava recursos do banco em que ele controlava e assim sucessivamente. E aí ele vivia dessa diferença entre o que ele pegava e a inflação do período. E o Estado de Janeiro foi precursor nisso. Foi precursor, inclusive, por iniciativa do deputado Luiz Paulo, que fez um governo técnico na época e deu as margens ou deu os primeiros passos, ou deu as primeiras tintas do que se viria a ser uma diminuição da intervenção do Estado na economia. Orgânica, uma diminuição orgânica, não uma diminuição feita a qualquer momento. Vamos privatizar a Petrobras. Não é isso. São estudos. Mas, em relação a esse ponto, nós não conseguimos entrar na 148 em relação ao PROES porque nós tínhamos feito a privatização do Banerj antes do PROES. Qual a consequência disso? A consequência disso é que nós não conseguimos sequer em relações de contrato, deputado Luiz Paulo, o IPCA mais 4. E, salvo engano, ficamos com o IGPDI mais 6, não foi? Isso. Ao longo da 159, a gente chegou a ter 41 contas gráficas. O que eu quero dizer com isso? Para cada contrato que nós tínhamos, havia uma forma de calcular esse contrato. Então, os contratos, e eu divido em três grandes, digamos assim, se eu puder resumir, eu divido em três grandes metodologias. A primeira metodologia são os contratos garantidos. Lembrando que a União pagou diversas garantias e contra as garantias nossas e não podia vir contra a gente, não só por conta do regime, mas por conta da liminar que nós tínhamos na ação civil originária 2981, que nós não desistimos e, mesmo assim, entramos no regime. Então, em relação a isso, nós tínhamos esses contratos garantidos, que discutia, nesse contrato garantido, ele não entrava na sistemática do IPCA mais 4, mais a limitação do SELIC, mais a limitação da receita líquida real. ele entrava no indexador original do contrato. Então, os contratos que venceram durante a 159 não entravam na 156 nem na 148. Havia uma segunda conta gráfica e, se eu estiver sendo muito longo, deputado, por favor, me corte. Em relação a 9496, aí sim entrava no IPCA mais 4. E havia a exceção ainda do Bacen Banerj, do PROES, que entrava no IGPDI mais 6. Então, além da confusão contábil que isso gerava, gerava também uma perda financeira significativa para o Estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Com a lei complementar 178, esse cenário melhorou. Melhorou e melhorou significativamente. Primeiro, porque a lei previa a assinatura de, basicamente, cinco aditivos. Aditivos relacionados a 156, sendo que, no artigo 1º B, está previsto o Bacen Banerj, ou seja, o Bacen Banerj vai passar do IGPDI para o IPCA mais 4, com teto, da Selic mais tabela praz. Além disso, ele vai ser incorporado e vai retroagir a 2016 em relação à lei complementar de 20156. Também, um aditivo com modificação da 178 em relação a 156 no artigo 1A, que é a questão dos encargos de inadimplência, ou seja, a gente vai retirar da conta finalmente a questão dos 13.4 ou 15 ou 19. O Fabrício? Doutor Fabrício. Só para me anotar aqui, esse é um tópico da lei complementar 178, mudando a 156. Mudando a 156, mas que tópico é esse que eu não registrei, que o senhor falou? Encargo de inadimplência. Sim, mas encargo de inadimplência tem que... Está no 1A. 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 O artigo 1, a linha... A linha? Não, tracinho A. Está 1A, mas a linha... Não tem a linha. É que eu entendi o senhor falar a linha 2. Não, não, é um tracinho A. De forma que, uma vez assinado esse aditivo, nós vamos tirar. Eu acho que vocês já estão contabilizando isso sem os 15 bilhões ou 19 bilhões ou 13 bilhões. Nesse ponto, a lei já deu a cobertura legal. a fazenda não está mais contabilizando. Mas já houve o documento formal que Libere... Não houve. Haverá. A fazenda, o Ministério da Fazenda está nos pressionando para assinar, mas nós não queremos assinar agora. E vou explicar por quê. Perfeitamente. Vou explicar por quê. Porque nós estamos no meio de uma negociação com o ministro Toffoli, nós não sabemos se o plano vai ser homologado. Teoricamente, a gente não tem essa certeza. E, caso o plano não seja homologado, se a gente assina esse aditivo, vai ser uma situação pior para a gente do que se o plano for homologado. Porque são cinco. Eu falei de dois. E a gente tem que ter esses cinco alinhados mais a homologação do plano para que a gente possa pensar na assinatura desses aditivos. A gente está sofrendo uma pressão muito grande da Secretaria do Tesouro Nacional para a assinatura desses aditivos, inclusive dizendo que vai nos executar. Mas a gente não tem receio em relação a isso. Já conseguimos três liminares. Uma, inclusive, no dia de Natal. Quando eu digo no dia de Natal, foi no dia 24 de dezembro de 2020. Uma liminar em relação à dívida da CEDAI, que eles não podiam nos executar em relação a isso. E poderíamos conseguir outras. A gente quer sempre a melhor condição para o Estado do Rio de Janeiro. Essa é o drive que está motivando agora a Procuradoria-Geral do Estado. Sempre motivou e está motivando agora. Em relação aos outros três aditivos, deputado, rapidamente, mais um em relação ao artigo 3º. A 178 muda o artigo 3º da Lei 156. Lembrando que a gente foi desenquadrado por conta de a gente ter descumprido o teto de gastos e a gente perdeu a possibilidade dos 240 meses adicionais que ia de 2032 para 2048, se eu não me engano. O pagamento da dívida volta. A gente volta com isso, não só a gente, como 12 estados ou 11 estados, eu não me lembro agora ao certo, mas houve uma reunião inclusive do GT10, do GT específico em relação à dívida, do AGFIM também, e foi uma exigência dos estados em relação a isso. E volta aquela escadinha que eu tinha falado do 5.26, que a gente tinha sido desenquadrado, mas a gente teoricamente tinha pago, e não só o artigo 3º, mas como o artigo 4C, ambos da 156 modificados pela 178, retiram, tanto retornam a gente para essa sistemática como retiram as penalidades que a União poderia nos impor por não ter cumprido aquela sistemática. Além disso, deputado, a gente tem uma vantagem que me parece muito importante, que no artigo 9A, e aí eu já falo da 159, a gente unifica essas contas gráficas, essas 41 contas gráficas ou mais, 41 e crescendo, a gente unifica em uma só, toda pela mesma sistemática, de forma que a gente agora está brigando pelo IPCA mais 4, porque sequer a gente tinha isso, com a limitação da SELIC, não é o IPCA mais 4 livre, é o IPCA mais 4, com a limitação da IPLIP mais a tabela PRAIS. Então, quando a gente unifica essa conta gráfica, a gente pode, sim, rediscutir essa questão dos juros e da correção monetária, está sempre aberta, mas lembrando que está previsto em uma lei complementar federal, a 148. Então, o que a gente quer agora é ter o que o deputado Luiz Paulo e eu próprio acham um absurdo, que é o IPCA mais 4, mas é isso que a gente está, a nossa realidade é essa, deputado Adani, a nossa realidade hoje é tentar um IPCA mais 4 limitado pela SELIC, não só a nossa, mas a do Rio Grande do Sul, a de Minas Gerais e a de Goiás. Hoje, as liminares que eles têm são para ter ônus e bônus do regime. Além disso, e aí, já falando no penúltimo aditivo, não, no último aditivo, e aí eu volto para a 178. Então, o senhor perceba que é uma coxa de retalhos. Ora, a 178 muda a 156, ora, a 178 muda a 159, ora, a 178 coloca dispositivos dela própria, não, que é feita pela 181. Então, assim, veja, então, esse dispositivo da 178, salvo engano, foi posto pela 181, que é o artigo 23, que nos permite incorporar na nossa dívida, pelo IPCA mais 4, a questão da CEDAI, aquele empréstimo de 2,9 bi, que, se eu não me engano, foi PNP Parribas, não é? PNP Parribas. PNP Parribas, isso aí. Então, esse empréstimo, deputado, pode ser incorporado a esta conta gráfica e aí sim seguir a sistemática do IPCA mais 4, capeado, limitado a SELIC e com tabela Price. Por último, e aí, entrando na questão de 2013, eu acho que é uma preocupação legítima, eu acho que é importante essa preocupação, mas é uma preocupação que está hoje na Lei Complementar 148, no artigo 3º, modificado, mais uma vez, eu entro nas costas de detalhe, modificado pela Lei Complementar 151. Então, vejam, eu falei da 148, da 151, da 156, da 159, da 178 e da 181. Isso porque eu não entrei nas emendas condicionais. As contas públicas do país de 2015 para cá, principalmente a relação com estados e municípios, foram sete leis que eu esqueci, da 173 por conta do Covid, da qual a gente não foi beneficiado. Isso merece, por ser só, uma tese de doutorado. Eu vou lhe mandar o livro. Eu vou lhe mandar o livro. É um prazer. Eu vou lhe mandar o livro com... Vou ter um leitor extremamente qualificado e vou aceitar as críticas para que eu possa melhorá-lo. É o livro oriundo da sua tese já? Da minha tese, exatamente. Eu gostaria também. Vou mandar para todos, vai ser um prazer enorme, na qual eu sustento o que eu estou sustentando agora, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu sustentei na USP e a Secretaria do Tesouro Nacional é uma agência reguladora fiscal sem ter mandato para isso. Pode ser chamada de Fundo Monetário Nacional. Poderia ser. Poderia ser o consenso de Washington de 1999, mas sem a LRF, fazendo essas 300 leis. E, assim, o que o país melhorou com essas 300 leis, eu pergunto? O que o Estado melhorou com essas 300? Nada. Nada. Então, assim, são ganhos políticos que você vai conseguindo aos pouquinhos, mas, em memoramento nenhum, você dá a receita para que a gente melhore. Mas, assim, e aí, deputada Marta, deputada Dani, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo, deputado Valdeck, meus colegas, meus amigos Rodrigo, eu acho que, nessa discussão, quando a gente tiver tudo isso incorporado em uma conta gráfica só, vai ser mais fácil da gente entender as contas públicas. Vai ser mais fácil que a gente discuta os índices. Vai ser mais fácil que a gente corrija isso, eventualmente, com uma ação judicial. Então, assim, o que nós estamos pleiteando hoje é a correção de todos esses erros passados que a União impôs ao Rio de Janeiro e que foi muito bem exposta pelo ofício da CPI anterior e, certamente, será mais exposta pelo ofício dessa CPI. Então, assim, eu não sei, deputado, e não posso te responder, a respeito da resposta em relação ao ofício de 2019. O que eu posso lhe falar é que, hoje, a questão dos encargos de inadimplência estão em vias de ser resolvidas. A gente não vai assinar um aditivo de qualquer forma. A gente não vai assinar um aditivo que não nos permita ser homologados no regime de recuperação fiscal da 178. O senhor já receberam a proposta formal de aditivo do Tesouro? Já recebemos uma, não gostamos, e aí teve uma resposta e a gente não sabe direito como é que foi. Assim, a proposta formal do aditivo do Tesouro foi uma proposta inaceitável. essa casa, esta casa, aprovou uma lei complementar em 28 de dezembro de 2021, num esforço legislativo enorme para que nós pudéssemos atender alguns requisitos da União. Os senhores aprovaram uma lei complementar 193 e uma lei complementar 198. E nós temos todo o respeito por esta casa. e a proposta deles é que nós assinássemos um decreto em que nós nos comprometeríamos a não cumprir essa lei complementar. Nós falamos que não só isso é ilegal, como isso é imoral e cairia rapidamente. Nós não vamos, em momento algum, assinar uma proposta que desrespeite a legislação do Estado do Rio de Janeiro. Não importa o que diga a lei complementar federal. A lei complementar federal, inclusive, deputados, falava que a proposta de lei, a iniciativa da lei, que é dos senhores e do governador e nossa, como cidadão do Estado, deveria passar pela Procuradoria da Fazenda Nacional num decreto federal. Isso é inaceitável. É inaceitável. e nós não vamos. A proposta inicial falava nesse sentido e eu posso lhe assegurar, deputado, que o Procurador-Geral já falou isso para o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Eu tive a oportunidade de falar isso para o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Nós falamos isso na audiência pública com o ministro Toffoli e não só o ministro Toffoli nos deu razão, como uma coisa que é raríssima, a deputada Marta Rocha vai entender o que eu estou falando. O senhor também é mais advogado do que eu. Certamente que o doutor Bruno, que hoje é o nosso representante parlamentar, mas o senhor conhece melhor. O Ministério Público Federal não só estava, através do subprocurador-geral Luiz Fernando, se eu não me engano, como ele falou expressamente a posição dele antes do acordo e se colocou à disposição para nos ajudar. Dado o absurdo com que nós estamos sendo tratados hoje pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ela apenas cumpre cegamente um decreto que foi editado pelo presidente da República. Então, deputado, nós sabemos que nós temos esse ganho de 15 bilhões e estamos computando esse ganho fora da dívida. No plano de recuperação fiscal, certamente, vocês não devem ter colocado o impacto desses 15 bilhões, mas nós sabemos ou 19, enfim, aí realmente eu não consigo lidar essa resposta com firmeza. Mas eu lhe garanto que, se não houver uma proposta razoável em relação ao respeito à legislação oriunda desta Casa, nós iremos deixar o ministro Toffoli decidir e iremos judicializar quantas vezes forem necessárias. me parece, deputado, que eu respondi as suas três colocações e falei um pouquinho mais além da conta e, por isso, lhe peço desculpa, mas eu me comprometo a mandar, enfim, em meu nome, principalmente em nome do gabinete do Procurador-Geral, mandar o documento que o senhor precisar, enfim, etc. Agradeço muito a atenção dos senhores e agradeço demais o trabalho que essa CPI está fazendo para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fabrício. O senhor falou por cerca de uma hora e dez minutos, mas entendemos nós que a sua presença aqui foi bastante elucidativa. Eu fico aqui imaginando se eu conseguiria estruturar um fluxo de todas as leis complementares com as suas alterações o que foi produzindo pelo meio do caminho. E acho também que o senhor tem absoluta razão que é impossível, não para a fazenda do Estado, mas é impossível para o Parlamento acompanhar 41 contas gráficas espaldadas espaldadas em tantas legislações que foram se modificando ao longo dos últimos quatro, cinco anos. E, com uma conta única, evidentemente, ficará mais transparente esse acompanhamento, porque verificamos que a própria Secretaria de Fazenda, consoante as altidorias do Tribunal de Contas, tem também as suas dificuldades de acompanhar e executar com perfeição, se é que pode ter perfeição nesse métier, essas contas gráficas, porque eu já constatei diferença entre os números da Secretaria de Fazenda e os números registrados no Tesouro Nacional. Veja, e o próprio Tribunal, em uma auditoria, já constatou também uma diferença de 1,2 bilhões de reais, salvo erro de memória da última exposição. Então, agradeço, acho que foi bastante elucidativa a sua prevenção, e, antes da gente abrir as perguntas, é importante do doutor Rodrigo Lopes complementar, espero que não seja uma hora e meia, as suas interpretações, objeto do ofício que foi encaminhado à vossa senhoria, e as preliminares que aqui levantamos no dia de hoje. Por favor, doutor Rodrigo Lopes. Presidente Luiz Paulo, bom dia, bom dia a todos. Não tem a capacidade que o doutor Fabrício tem de cumprimentar cada um pelo nome, com essa exatidão, essa velocidade, essa perfeição. Não sou bom disso, não sei fazer. É que tem uma plaquinha. Eu sei, eu sei, mas eu teria meu próprio medo. Mas vamos lá. Mas é a diferença etária, a pessoa tem memória histórica, tem memória recente. É, deve ser isso, deve ser isso. Especificamente, eu fiquei preocupado sobre a questão do livro, porque esse livro esgotou no milênio passado, no milênio passado, então é pior ainda do que você pode imaginar. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, de acordo com os membros da CPI, o deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputada Dani, deputado Valdeck, deputado Rodrigo, agradecer muito a presença das pessoas aqui e dizer o seguinte, eu tenho duas questões a explicar, a tocar numa preeleção que é absolutamente perfeita do doutor Fabrício. A primeira, o deputado Luiz Paulo conhece bem, eu tenho uma antipatia profunda pela Constituição de 1988, eu devo ser o pior inimigo da Constituição de 1988 que eu conheço, porque eu acho a Constituição de 1988 responsável por 11 em cada 10 problemas que o Brasil vive, 11 em cada 10. E acho que, com essa Constituição como está, a gente está até muito bem, porque, considerada a Constituição, nós estamos muito bem. A Constituição de 1988 criou essa situação que a gente vive, porque ela não resolveu o problema da Federação e ela não resolveu o problema da separação de poderes. Aí, ela criou direitos. Ótimo, nada contra, só que é um problema fundamental. Não dá para construir uma casa a partir do décimo andar, tem que construir a partir de baixo. E, quando se constrói o subsolo, ninguém vê, mas é lá que você constrói. O sistema de esgoto, o sistema de água, o sistema de eletricidade e as bases do apartamento. A gente construiu só o décimo andar. Está boiando. Então, o que ocorre? Esse problema da Secretaria do Tesouro Nacional, ela tem uma consequência fundamental. É que, se o sistema estivesse funcionando como ele deveria funcionar, esse papel de árbitro teria que ser do Senado. Do Senado, por causa do artigo 52, inciso 5º a 9º, que é os artigos que, quando o Senado é o árbitro da dívida. O que acontece é que, por mais esforço que os ministros do Supremo façam para tentar resolver esse litígio, eles têm uma limitação prática que quem é técnico e não é da área jurídica deve ver na conversa. Ou seja, o problema é muito além do problema jurídico. Há questões, inclusive, de ordem, de ordem, inclusive, matemática. Se a gente fizer a pergunta para os ministros sobre tabela praz, sistema de amortização constante, método hamburguês, vai ter hambúrguer do McDonald's como resposta, porque não vão saber a resposta. Esse é um problema que vai muito além da questão jurídica e é uma questão política que o único árbitro possível, a meu ver, seria o Senado Federal como seria o natural para o que está no artigo 52, inciso 5º a 9º da Constituição, que transforma o Senado Federal praticamente como árbitro disso. Aliás, desde 1934. qual é o problema que a gente lida? Isso virou um problema político muito grave porque o uso da dívida acabou sendo uma maneira muito interessante de se colocar cabesto nos governadores. Todos. Alguns estados piores que outros, evidentemente. Alguns estados mais sensíveis que outros e com os impactos naturais que isso tem. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar muito claro que eu acho a conduta da Procuradoria-Geral do Estado ao longo desse período simplesmente maravilhosa. O esforço foi muito grande e é um esforço muito difícil de ser realizado. Exige muito esforço, muita atenção, muita dedicação e, portanto, eu invejo a capacidade que a Procuradoria-Geral do Estado teve de defender os interesses do Estado até aqui. Agora, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. por quê? Porque ela está baseada numa estrutura política que não tem como funcionar na prática. Não tem como funcionar. Não é que nós temos um sistema constitucional que é ruim à direita ou à esquerda. Ele é ruim à direita e à esquerda. Não dá para defender, se quiserem, eu defendo. Eu ataco a Constituição com ótica da direita e depois ataco com ótica da esquerda. Não dá para defender essa Constituição por um lado ou por outro. As pessoas têm um compromisso com ela baseados, por exemplo, em itens dela que são interessantes, itens soltos. Está certo? Por exemplo, o Colégio Pedro II ficou na órbita federal. Essa é uma questão relevantíssima, muito mais importante do que essa bobagem que a gente está discutindo aqui. Está dito na Constituição e que o ensino da história do Brasil levará em consideração a influência das diversas repinias. Está dito na Constituição. Muito bem. Mas não está explicado o sistema federativo. Não está explicado esse sistema da questão. Então, ele surge esse monte de emendas com isso. Para, sem querer, presidente Luiz Paulo, me alongar e sempre atento e dizendo mais uma vez que eu acho que o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado é, nos limites do que ela sofre, excelente, eu queria só fazer uma pequena observação que sempre é uma observação levando em consideração a preocupação do doutor Fabrício com a primeira reunião das contas gráficas, o enfrentamento da questão absurda dos encargos, essa loucura que eles disseram que teria que desistir das ações. Sem levar esses três pontos em consideração, quer dizer, não é que eles não sejam importantes, mas é que não dá para trabalhar antes deles, eles teriam que ser resolvidos antes, que eu torno a insistir que eles estão sendo muito bem construídos, nós teríamos que enfrentar um tema delicado, que é o seguinte, qual é a forma correta de se pagar o juros, de se pagar em os juros e a eventual correção monetária, qual seria a taxa de juros? Esse é um ponto que eu quero deixar ressaltado mais uma vez antes de enfrentar, que só pode ser enfrentado depois de resolvidas essas questões prévias que o doutor Fabrício muito bem explicou, mas que é um elemento para a CPI pensar. Nós estamos lidando, portanto, com uma questão de taxa de juros que seja justa. Dizer, por exemplo, que não se vai pagar nada é bonito, mas é real, seria lindo, juros zero, tá bom, mas não é. Só que a gente teria que enfrentar o seguinte, há leis que fixam naquela muito boa explicação do doutor Fabrício, que basicamente oscilam loucamente entre o IPCA mais 4, GPM mais C, GPI, GPDI mais 6, etc. Há na lei complementar, a meu ver, uma contradição muito grande quando ela fala em correção monetária e depois põe em tabela price, ou o sujeito não sabe o que é tabela price ou não sabe o que é correção monetária, mas quem põe as duas coisas num dispositivo na verdade está garantindo a marinha de guerra para a Suíça no mar, marinha de guerra para a Suíça no mar, nos lagos, no mar, porque há uma contradição no sistema, não dá para pegar um manual de matemática financeira e explicar tabela price com uma correção em cima dela, porque é uma contradição na própria lógica do que seja a tabela price. para reparar que há falhas deste grau de primariedade. Mas o que eu, antes até da coisa, conversava com o Dr. Fabrício e com o Dr. Bruno era basicamente o seguinte, uma proposição que eu tenho a ousadia de fazer seria dizer à CPI o seguinte, resolvidas as questões gravíssimas, Dr. Bruno, qual seria a taxa de juros justa? Prepare bem, justa. A ideal seria zero, mas zero é irreal. Seria enfrentarmos, teríamos uma taxa de juros justa. Justa. E que nós pudéssemos enfrentar o seguinte, por força das condições políticas, a Procuradoria Geral do Estado e mesmo o governo do Estado anterior, não puderam buscar isso, porque havia limitações de ordem política que os senhores sabem muito melhor do que eu como operam no plano político, mas que a CPI pode buscar no plano político. E seria estabelecer o seguinte, não é só discutir qual é a taxa de juros, mas é discutir a retroatividade, a lei, sem correr, aliás, correndo o enorme risco de citar uma lei cumprimentar que o doutor Fabrício conhece mil vezes melhor e tem toda ela na cabeça, a 148 admitiu a retroatividade pequena para 2013, certo, doutor Fabrício? Uma pequena para 2013. Isso abre uma discussão política que eu acho importante e de justiça que eu acho o seguinte, o próprio credor reconheceu que pode contar para trás. repare, não somos nós que falamos isso, ele próprio. Se pode contar para trás, por que pode contar só até 2013? Repare o que aconteceu saindo um pouco dessa legislação, saindo um pouco dessa legislação. aquela lei 9494, não é 9496, 9494, ela teve um dispositivo acrescido que falava sobre como é que se corrigiam as condenações da Fazenda Pública. Esse dispositivo foi declarado parcialmente inconstitucional. Dito assim, em matéria tributária ele é inconstitucional porque a União tem que pagar, a Fazenda Pública tem que pagar nas condenações aquilo que ela recebe. Mas, para as questões não tributárias não é inconstitucional. Estão vendo a distinção? Ou seja, para as questões tributárias é inconstitucional e para as não tributárias não é inconstitucional. E aqui uma questão interessante, porque esta é uma busca de ordem institucional, ela não é uma busca jurídica na sua leitura primeira. Primeiro lugar, vamos entender duas premissas que me preocupam muito até porque eu não sei o funcionamento, as pessoas compreenderem o seguinte, quando o Estado briga com a União e quando essa briga ameaça o Pacto Federativo, há um dispositivo na Constituição que diz que a competência é originária do Supremo. Por que que então os mandatos de segurança e ações civis originárias citadas pelo doutor Fabrício são julgadas no Supremo? Quando há uma briga entre a União e o Estado que ameaça o Pacto Federativo a competência do Supremo. Por isso, a coisa já começa lá em cima. Artigo 102, inciso I, a linha F. Está certo? É o dispositivo que trata dessa questão. Ou seja, uma mera batida de carro não leva o processo para o Supremo, entre um carro do governo federal e um carro do governo estadual, porque isso não ameaça o Pacto Federativo. No outro extremo. Muito bem. Qual é a questão essencial? Dois, entender-se. Essas dívidas que nós estamos estudando aqui, que estamos enfrentando aqui, que foram muito bem explicadas pelo doutor Fabrício, são dívidas não tributárias. Está claro ou não? O Estado com a União não tributária. Portanto, aquele problema que o Supremo disse que para fins tributários a lei é inconstitucional, não serve para nós, não é problema nosso. Para fins tributários, não é aquela forma de correção. Ótimo. Mas nosso problema não é tributário, então esse problema não é nosso. Se para os demais fins não é, esse dispositivo é aplicável, e eu torno a ressaltar, isso só pode ser feito quando nós resolvemos os problemas enormes que o doutor Fabrício pôde apontar anteriormente, a proposta seria discutir duas questões. Voltar atrás e discutir a justiça da aplicação. em primeiro lugar condenando, claro, IGPDI mais 6, porque isso aí eu acho que não garante só o doutor Fabrício não trabalhar, garante muito banqueiro fora do Brasil não trabalhar para o IGPDI mais 6, é bom a beça, é bom a beça. IPCA mais 4 também, eu não conheço quem consiga IPCA mais 4, eu não conheço. IPCA mais 4 é muito bom. Mas, discutir também o que está na Lei 9494, que foi declarada constitucional para os demais fins, por uma razão específica. Porque ali nós vamos discutir o seguinte, qual é a taxa justa? Taxa justa. É uma briga de justiça que, quero deixar claro, não está expressa na lei e, portanto, é uma coisa que vai além da posição da Procuradoria-Geral do Estado, porque a Procuradoria-Geral do Estado não pode ignorar o que está na Lei Complementar, mas a CPI pode ir além, pode forçar além no aspecto político, está certo? A Procuradoria-Geral do Estado está limitada, ela não pode dizer que não sabe o que está escrito, só que a CPI pode ir além e estabelecer o seguinte, se o Supremo disse que aquela taxa era justa para as questões não tributárias, aquela taxa deveria ser recalculada e a própria União, usando a Lei Complementar 148, voltou até 2013. Mas isso foi arbitrário, por que até 2013? se é 2013 porque não é 2012, se é 2012 porque não é 2011, porque se é 2011 porque não é 2010, eu vou assim, eu vou, eu vou, por que 2013? Qual é o motivo de 2013? Novamente, eu quero insistir que essa proposta que eu estou fazendo, ela não pode vir da Procuradoria-Geral do Estado, porque ela implicaria que a Procuradoria-Geral do Estado não estivesse atenta à legislação, como feita pela União, ela tem que vir da CPI, está certo? Porque senão seria uma, senão a discussão não pode ser meramente jurídica no aspecto técnico da Procuradoria-Geral do Estado. Ela enfrenta esse tema, mas nós temos este gancho para trabalharmos, para enfrentarmos a questão de que o Supremo já tratou desse tema uma vez e que nós estamos, um, a competência judicial é do Supremo, me parece que a competência política devia ser do Senado e não de uma Secretaria do Tesouro Nacional, como o doutor Fabrício, atacou também. O Senado, os senadores teriam a legitimidade de serem representantes do Estado eleitos e que, portanto, buscariam uma solução para esse fim. Infelizmente, o Senado não exerce na plenitude a sua competência constitucional. bom, dois, a questão, além da competência do Supremo, a gente tem esse precedente que eu acho interessantíssimo e esta questão que essa dívida é não tributária. Isto ofereceria para nós, a partir de uma posição mais ousada da CPI, um norte no caminho e esta iniciativa não poderia jamais ser da Procuradoria Geral do Estado. eu quero deixar claro para que não pareça que isso é algum tipo de censura ou de crítica de que a Procuradoria deveria ter sido mais atuante. Não, porque ela está presa a aspectos jurídicos que a CPI pode ir além. Está certo? Só que, sempre lembrando e sempre insistindo em uma questão essencial, esses aspectos iniciais que foram apresentados pelo doutor Fabrício, essas questões da unificação da conta gráfica, toda essa questão legislativa e essa questão fundamentalmente dos encargos têm que ser enfrentados. Eu não vejo pessoalmente, a minha avaliação da situação do Supremo é o seguinte, eu não vejo que eles tenham condição de decidir o mérito disso. Falta aos ministros aí, não é uma competência jurídica, é uma competência técnico-financeira. eles não têm, eles não vão conseguir, entendeu? Desculpem, eles não vão conseguir porque falta essa competência técnico-financeira. Está certo? É uma competência muito mais complicada do que meramente uma questão jurídica. A questão jurídica é dizer o seguinte, a competência do STF pelo 102.1f, é, não há dúvida, está bom. Tem influência no Pacto Federativo? Tem, está bom. É, está. Agora, vamos lá. E como é que fica? Entendeu? Então, tirar isto do Senado Federal, como o nosso sistema tirou, e colocar isto no Supremo Tribunal Federal, onde há pessoas que, em geral, não tiveram esse treinamento, é um perigo, é o que nós temos, mas é a consequência da Constituição de 1988, da qual, como dá para ver, eu me intitulo um dos piores inimigos, se não o pior. Não gosto, não consigo lidar com ele. Muito bem. Então, em síntese, além de subscrever inteiramente a sustentação da PGE, eu ousaria propor que fosse examinado essa questão da taxa, desta maneira, para as dívidas de natureza não tributária, como elas são, inclusive a retroação, inclusive a retroação, porque se a União permitiu até 2013, aí eu vou, porque não 2012, porque não 2011, etc, etc, etc. Por que não 99? Por que não 99? Está certo? Em busca de uma taxa justa, não adianta também, quero dizer, ir para o outro lado, ir para o zero. Certo? Eu não vou tomar mais o tempo, acho que a explicação do doutor Fabrício liquidou a matéria e acredito, como todos aqui, estou à disposição para qualquer outra questão. Muito obrigado. Doutor Drigo, eu acho que, sem uma combinação prévia, eu estou fechando a fala do doutor do doutor Fabrício Dantas, é claro que a posteriori nós vamos deliberar no âmbito da CPI, exatamente quando estivermos na fase da produção do relatório final, mas eu já encontro duas teses administrativas e, posteriormente, jurídicas, para colocar em discussão aqui da nossa CPI no momento oportuno. E guardava ansiosamente o dia de hoje, a preeleção de vossas senhorias, para que a gente pudesse fundamentá-las de uma forma bastante clara. A primeira é que, empiricamente, nenhum de nós concorda que a retroação tenha parado em 2013, porque, na minha concepção marxista mística, 2013 é um ano cabalístico. Por que 2013? Só a cabala pode explicar. Talvez, estou brincando, que em 1999, talvez, pode-se ter achado o Tesouro Nacional que seja o número da besta. Então, em 1999, ficou afastado. Então, essa é a primeira questão. E, esta é a primeira questão, tanto foi abordada pelo doutor Fabrício, como complementarmente por vossa senhoria, quando afirma que a lei complementar 148 admitiu 2013. Se admitiu 2013, a gente pode existir, que tenha que retroagir ao ano que se fez uma grande renegociação da dívida, que é uma data marca, inclusive entrou a dívida do Maderja, e ocorreu a privatização em data anterior a 1999 e ao PROER, que foi aqui também abordado pelo doutor Fabrício. Então, o ano de 1999, eu me lembro dessa negociação que foi positiva para o Estado, e a gente deu como contra-garantia o Royal TPE até o limite de arrecadação, a um limite de 17 dólares o barril, e o que passasse continuava a entrar para o cofes do Tesouro, e se você cotejar 17 dólares com o preço que o barril foi tomando ao longo de 1999 para cá, com raríssimos pontos de queda, o valor do barril foi muito maior que esse. Então, foi uma negociação naquele momento histórico de ganho para a União e de ganho para o Estado. Eu também advogo os princípios que o doutor Fabrício colocou, quando o resultado primário dos Estados é horroroso, também o será da União. Uma coisa puxa a outra. E, além do mais, a União depende dos Estados para aumentar a sua arrecadação. Já visto a última arrecadação do ano anterior, que a União arrecadou, bateu o recorde, 1,78 trilhões de reais, do qual o nosso Estado aqui contribuiu, possivelmente, em torno de 10%, mais ou menos, 180 bilhões de reais. E não se repassou nem 20% disso para o Estado. Isso aqui, nos grandes números. Então, dito isso, seja o primeiro ponto, que é a questão dessa data marco de retroação. O segundo ponto, o que seria os juros justos com respaldo legal? Os juros justos com respaldo legal. É claro que, no discurso político, o juro ótimo é zero. Mas, eu continuo defendendo que, nos períodos de suspensão, nos períodos de suspensão, nos três anos, isso que a gente vai solicitar a Fazenda, não deveria ter juros, ter só o IPCA. Porque, senão, a União não está nos dando nenhuma contrapartida para o sacrifício que nós estamos fazendo. Aí é que está a justiça. Porque, para a União, é simples, o prazo está correndo. Os juros sobre o principal e, sobre o principal e o saldo, é o IPCA mais quatro, e ainda mais com essas vertentes de teto, de gasto, etc, etc. a gente vai pagar o diabo. E, daqui a nove anos, nós vamos estar discutindo tudo de novo. O doutor Fabrício está sempre ligado no tempo. Eu já fiz essa recomendação ao doutor Rodrigo Lopes. Eu não sei se ele assistiu o jogo do poder, mas estou sugerindo ao doutor Fabrício, que é lá a negociação da dívida, Fernando Lopes, na Grécia. O deputado Valdeck assistiu, verificou como esse modelo não dá certo e incorporou no vocábulo dele um termo que lá é usado, que é a famosa troika, uma trindade santíssima e sangrenta que decide quando é que a Grécia acabaria. mas, então, eu acho que essa é a segunda questão. Qual seria o juro justo e legal? No meu entendimento, no período da negociação, não poderia ter juros, ter só a correção monetária. E a CPI, volto a dizer, tem autoridade política para abordar essa questão, porque é uma questão de justiça e, evidentemente, os fundamentos legais daquilo que é justo não é difícil sustentar. Porque, se a gente não conseguir sustentar juridicamente o que é justo, tem alguma falha na Constituição e na legislação infraconstitucional. Então, essa é a segunda questão. a terceira questão. Qual é o juro justo para ser cobrado na negociação como um todo a menos dos tempos de regime de recuperação fiscal? Qual o juro justo? Claro, que o GPI mais seis, as próprias leis complementares já reconheceram que não é justo. tanto é que propuseram IPCA mais quatro. E continua a não ser justo, porque de um de nós que está aqui, eu ainda não vi nenhuma voz falar, que está aplicando recursos no mercado e ganhando mais que IPCA mais quatro. Se não está ganhando mais que IPCA mais quatro, GPI mais seis, eu já coloquei aqui a tom de brincadeira, isso parece história de criptomoeda. Bom, mas o senhor traz um fato e a gente já conversou sobre isso, novo, que até aquele momento nós desconhecíamos, que é a constitucionalidade e a inconstitucionalidade em duas vertentes da mesma lei 9.494. a constitucionalidade do artigo que diz respeito às dívidas não tributárias e a inconstitucionalidade que diz respeito das dívidas tributárias. E nós estamos tratando aqui na CPI de dívidas não tributárias. Por via de consequência, a decisão do Supremo sobre essa lei está passível de ser sustentada. Independente, e aí o que eu vou falar, tanto pode valer para 2013, um pode chegar a 99 em função da primeira tese. Que juros seria o justo? Olhando o mercado, olhando o cidadão, olhando as decisões do Supremo. E GPI mais 6 está afastado pelas próprias leis complementares. Então, resta discutir só e somente o IPCA mais 4. Me ensinou a vossa senhoria, e é verdade, que o cidadão comum, quando quer proteger o seu dinheiro, ele bota onde? O cidadão comum, na caderneta de poupança. O cidadão que tem mais dinheiro, que entende de mercado, que tem tempo, coteja poupança com bolsa, com fundo, com o diabo que tem nesse mercado que eu não consigo nem falar. E aí, até o termo diabo fica bem, não é? O diabo fica bem. mas a poupança é que o cidadão médio aplica, não é para ganhar, não, para proteger, isto é, para corrigir monetariamente e ter um deltazinho a mais quando tem. Ora, o senhor me explicou que o Supremo em uma, não sei se na mesma decisão 9-4 da 9-4, mas numa outra decisão, chegou a admitir, não em termos de pagamento de dívida, mas chegou a admitir que o critério justo é a poupança. O critério justo é a poupança. aí eu me pergunto, e é o último tema para finalizar, por que que esses juros justos não podem ser o juro da poupança? Por que? A gente lê nos jornais que o governo fica preocupado quando o tamanho da poupança, as pessoas sacam da poupança, e quem saca da poupança, em geral, não é para aplicar em outro indicador e outra área de investimento, não, tira da poupança porque está precisando para gastar. Então, diz aqui o deputado Rodrigo Murim, é verdade, o governo excita a todos nós a botar o nosso dinheiro da poupança. Aí, dentro do pacto federativo, ele devia excitar as unidades federativas que pagassem as suas dívidas na União também pela variação da poupança. Eu volto a dizer, eu não estou criando esse conceito. Quem criou esse conceito foi o deputado, o deputado não, o doutor Rodrigo Lopes, mas me parece um aspecto absolutamente pertinente. então, eu acho que a gente tem aqui, depois vamos discutir no âmbito da CPI, três temas absolutamente relevantes. A retroatividade, a correção monetária nos períodos de regime de recuperação fiscal e aos juros justos no período alongado do serviço da dívida como um todo. Então, por isso que eu acho que essa reunião de hoje é importante, porque já dá aqui um norte muito claro para a CPI num tema que é muito polêmico e difícil, muito polêmico e difícil. Assim, posto, feita a síntese, eu vou abrir aqui a inscrição para aqueles que desejam fazer uso aqui da palavra, fazer perguntas, etc., que eu tenho uma para fazer, mas eu farei por último, já liberando aqui a deputada Marta Rocha se inscreveu, depois deputado Rodrigo Amorim e depois deputado Valdek. Fernando também. Fernando Lopes. Bom, presidente, eu acho que essa CPI ela me traz as mesmas lembranças da CPI da crise fiscal e quando Vossa Excelência iniciou hoje essa audiência relatando esse ofício que foi objeto da CPI da crise fiscal, a gente percebe o quanto esses temas vêm sendo trabalhados nessa casa, o quanto essa casa vem se preocupando com a questão da dívida e o quanto pode surgir uma forma efetiva de enfrentar esse tema e quem sabe de solucionar. Feita essa consideração, eu quero dizer da minha alegria de ouvir hoje o doutor Fabrício quero, pelo menos para mim, foi um momento em que a gente conseguiu ter um retrato histórico desse tema e ter uma visão ampla e uma visão bem importante para poder entender que mecanismo é esse que mantém o Estado do Rio de Janeiro de joelhos diante do governo federal, é assim que eu me sinto, é assim que eu me sinto como cidadã, como parlamentar e quando eu ouvi a explanação do doutor Fabrício, eu fiquei exatamente muito impactada com o tamanho desse problema. E acho que o que a gente tem que discutir aqui na linha do que foi apresentado por vossa excelência são os conceitos de justiça e justeza. Ao lado do conceito de justiça, a gente tem que também trazer o conceito da justiça que tem aí, sobretudo, um entendimento do que é legítimo, o que é digno de ser cobrado e atribuído. Me agrada muito esse entendimento formado pelo doutor Rodrigo, que foi explanado por vossa excelência esse conceito do contexto da caderneta de poupança, porque eu acho que isso pode verdadeiramente estabelecer um entendimento muito bem colocado aqui de uma forma baixinha pelo deputado Rodrigo Amorim, nos lembrando que o governo federal é o maior incentivador da questão da poupança e quando a poupança vai bem, o governo federal se sente comprometido e se sente contemplado, então eu acho que pode ser um critério muito interessante nesse olhar da justeza a ser colocado. Mas tenho aqui, me permitia fazer uma, me discordar do nosso doutor, a nossa douta procuradoria, eu acho que o Supremo, se ele não tem o conhecimento contábil, ele tem como fazer chegar até a si o conhecimento contábil e fazer aí uma análise jurídica com base no conhecimento contábil que ele vai solicitar. Então, acho que temos que caminhar de alguma maneira para fazer com que o Supremo incorpore esse entendimento. E, por último, já encerrando, só tenho uma preocupação comigo, qual vai ser o ritmo de velocidade que a Secretaria de Fazenda vai dar a esse entendimento que está sendo construído aqui. Porque eu não consigo entender como podemos ter mais de 40 contas para entender a dívida. Se já há uma determinação, pelo menos foi isso que eu entendi do próprio da fala do doutor Fabrício. Se já há um entendimento, uma determinação de que haja uma unificação dessas contas, eu não entendo por que isso ainda não está pronto. Eu acho que isso, por maior que seja o grau de dificuldade, por maior que seja o grau da incipiência, sei lá o quê, até bem pouco tempo, a gente falava aqui das dificuldades da Secretaria de Fazenda, que não era informatizada. Aí não tem servidor público. Eu também defendo a tese da importância do servidor público com todo respeito aos cargos comissionados, mas não me parece que lá haja falta de servidores. Então, eu acho que isso tem que ser feito imediatamente, acho que é obrigação também dessa CPI cobrar urgência e emergência nessa decisão. Porque eu acho que a partir daí, sim, a gente vai poder ter um olhar preciso sobre o tamanho dessa dívida e o que nós estamos fazendo aqui vai além da nossa atribuição de fiscalizar, porque acho que o que o final nós estamos construindo aqui é uma tese que, a meu ver, também deveria já estar sendo construída pela Secretaria de Fazenda. não quero colocar na Secretaria de Fazenda apenas, mas pelo governo como um todo, essa tese para enfrentar de vez esse problema. E, por último, discutir aqui que acho que a gente vai poder ter, com a contribuição dos outros atores que estarão conosco, daqueles que tiveram, uma solução definitiva e talvez acho que será mais um papel exercido por essa Casa de instar o Poder Judiciário ou, pelo menos, de encaminhar à PGE uma solicitação e a PGE instar a partir da decisão dessa CPI. Então, eu vejo que todos esses dados são muito... Quanto mais rápido nós tivermos esses dados, mais rápido. Eu tenho certeza que a vossa excelência encerrará com um brilhante relatório do deputado Rodrigo Amorim em tempo necessário real essa CPI para que a gente possa dar continuidade às medidas judiciais que, a nosso ver, serão imperiosas e imprescindíveis. Então, eram essas considerações que eu tinha a fazer e cumprimentando, aplaudindo aqui o doutor Fabrício, o doutor Rodrigo e ansiosa por ouvir o FOSPER de Auditoria Cidadã. Obrigada. Obrigado, deputado Marta. Eu arrumo o doutor Pedro Bastos se quer responder à questão levantada pela deputada Marta Rocha. Boa tarde a todos. Vou até pedir a Farol caso eu esteja falando alguma bobagem, como eu recentemente comentei. Eu assumi a superinderença no mês passado, então ainda estou no processo de sear de todos os trabalhos. De qualquer forma, as 41 contragastas que o doutor Fabrício colocou, na verdade, a gente está nessa forma a ser um parâmetro que diz a lei atualmente. Quando for aprovado o regime de recuperação fiscal nos moldes da 178, aí sim tudo será computado numa única conta gráfica, numa única conta que será atualizada todos os contratos juntos. Então, é basicamente isso. E, obviamente, a gente está fazendo uma horagem à dificuldade comentada com relação ao quadro pessoal que, de fato, há uma necessidade de maior quantidade de servidores na Secretaria de Hacienda 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 a gente vai, de certa forma, no limite da nossa celeridade, da celeridade necessária para a gente resolver toda essa questão, obviamente, que é de interesse da gente, do Estado, da população do Estado do Rio de Janeiro, reduzir essa dívida que é realmente gigantesca e questiona-se se, de fato, é possível pagar essa dívida ao longo desse período. Eu vou passar para a deputada Marta Rocha antes, dando aqui um aviso que eu falei que o dia de ontem ia sair a conciliação. Acabamos de receber aqui do Comissar uma comunicação dizendo o seguinte, empresários, bom dia. Considerando que foi solicitada ao STF a prorrogação do prazo para apresentação da proposta de conciliação até 20 do 6 de 22, ele não disse quem pediu, mas, possivelmente, foi a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sugerimos passar nossa reunião do Comissar para o dia 22 do 6 de 22, às 14 áreas, se todos concordarem. Evidentemente, a gente já deu aqui a concordância no que nos compete, mas, estou só dizendo que foi prorrogada a decisão de 6 para o dia 20 do 6. Posso esclarecer aqui, David? Pois não. É que teve uma proposta da União, o Estado fez uma contraproposta e essa contraproposta ainda não foi analisada. Então, essa peça foi o próprio Estado do Rio de Janeiro que deu entrada ontem no Supremo, explicando isso para o ministro Tópolis. Olha, a União deu uma proposta, nós fizemos uma contraproposta e ainda não houve resposta. Como não houve resposta, as partes acham que até o dia 20 já terão tido uma solução para isso. Por isso que foi pedido o adiamento até o dia 20. Agradeço a explicação, deputada Marta Rocha. Não, rapidamente, deputado Luz Paulo, primeiro, tudo que venha da Procuradoria da Fazenda Nacional não pode, não é nem esse caso, só para responder a observação do servidor da Fazenda, não pode nos surpreender, porque um ministro que diz que filho de porteiro não pode frequentar a faculdade pública e que estava com uma bomba, uma granada no bolso para surpreender os servidores, de alguém que pensa dessa maneira, a gente só pode pensar o pior para todos nós, para o Estado, para os servidores e para o país. Então, acho que isso é um entendimento pacífico de todos nós aqui. que a minha única preocupação é o seguinte, eu entendo, ouvi aqui, observação feita pelo deputado Luz Paulo, mas eu acho que a unificação dessas contas é um exercício que, no meu modo de entender, a Secretaria de Fazenda já deveria estar fazendo, para que, quando essa questão fosse, quando a renovação do plano de recuperação fiscal acontecesse, a gente não tivesse que esperar aí 60 dias, 90 dias, porque eu acho que depende disso para que a gente possa fazer, a própria CPI possa fazer qualquer solicitação de análise econômica e financeira que nós não teremos capacidade de fazê-lo. Então, é só nesse sentido de ser proativo e já estar com esse, o que eu vou chamar aqui carinhosamente de dever de casa, já sendo feito, para que a gente possa imediatamente ter esses dados que eu acho que, em tese, vão ajudar muito o entendimento dessa CPI. É isso, muito obrigada. Obrigado, deputado Marta Rocha. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, quando nós inauguramos aqui os trabalhos para a CPI, eu me recordo claramente que a deputada Marta Rocha ressaltou o orgulho, a importância de participar, não só como contribuição do seu próprio mandato, de todos nós aqui, deputados, para um futuro mais saudável para o Estado do Rio de Janeiro, como legado dessa legislatura, mas, sobretudo, lembro que a V. Exª ressaltava a importância de experiências que teve anteriormente e enriquecer a sua própria experiência pessoal com o que é debatido, o que é trazido a baila, a colação aqui nas audiências da CPI. Mais uma vez, sem rasgação de seda, ter uma CPI com essa representação, além de ser uma representação absolutamente heterogênea, mas com figuras como o deputado Luiz Paulo, como o deputado Marta Rocha, o deputado Valdeck e Dani também, mas, sobretudo, o deputado Luiz Paulo, com todo o seu arcabouço, com todo o seu cabedal de conhecimento das matérias tributárias, da gênese da dívida, da situação financeira, contábil e econômica que se encontra no Rio de Janeiro, é muito engrandecedor para um deputado de primeiro mandato que tem tentado contribuir de uma forma com muito trabalho, no meu caso, que presidi no primeiro BN, deputado Valdeck, a comissão de orçamento e depois, no segundo BN, como titular da CCJ, ao lado do deputado Luiz Paulo e também de outras comissões importantes, como a presidência da comissão dos servidores. e são dias como hoje, depois da fala do doutor Fabrício, que, aliás, um grande quadro da PGF, fica aqui o nosso reconhecimento, nossa saudação e depois, ao final, com a fala do doutor Rodrigo, já conhecido por nós, eu já começo a pensar aqui, e obviamente que isso deve ser compartilhado entre os membros da CPI, mais um modelo de relatório, contemplando inicialmente ao longo dessas três audiências que foram muito enriquecedoras. Num primeiro momento, o relatório fazia ali um apanhado, um arcabouço do que é a gênese da dívida, por mais que já seja de conhecimento de muitos aqui, mas creio que esse documento seja um legado para o Estado do Rio de Janeiro, inclusive para aqueles que não têm a capacidade ou não podem estar presentes aqui para uma discussão de alto nível. eu diria que esse relatório tem a gênese da dívida, inclusive em aspectos menos técnicos, mais coloquiais, para que o cidadão do Estado do Rio de Janeiro possa compreender o fundo do poço que o Rio de Janeiro chegou e o porquê disso. Na sequência, imagino que devemos fazer aqui um apanhado de como essa dívida foi tratada, que também foi objeto, está sendo objeto dessa CPI. Como foi tratada ao longo do tempo, essas inúmeras leis complementares que uma se altera a outra, substitui a outra, como bem expôs aqui o doutor Frederico e... doutor Fabrício, desculpa, e que a gente possa efetivamente entender esse tratamento e por que essa escalada galopante que nos coloca num acréscimo, num curto espaço de tempo em dez vezes o valor original da dívida. E, na sequência, conforme o belo encaminhamento do deputado Luiz Paulo, que a gente possa partir para um desfecho, para uma proposição. Eu trabalhei com um colombiano, deputado Luiz Paulo, que sei que V. Exª não é favorável aos anglicismos, mas talvez seja favorável aos neologismos. e esse colombiano num português muito carregado, um espanhol muito carregado, ele criou uma palavra e costumava dizer isso, olha, o brasileiro tem mania de muita iniciativa e pouquíssima acabativa. E considero que seja papel fundamental que a gente tenha uma boa acabativa nessa CPI, que se há uma judicialização, recomendações. E aqui, no terceiro ponto, salvo o melhor juízo do relatório, seriam exatamente as proposições. Vejo aqui a proposição do deputado Luiz Paulo, só para que possamos formar aqui um conceito único. Em primeiro lugar, a discussão da tese muito bem colocada pelo doutor Rodrigo do porquê não podemos retroceder além de 2013, que certamente já nos dará um impacto nesse montante que a dívida se encontra hoje, de revisão desse montante. Além disso, essa discussão dessa benesse que não é benesse da recuperação que o Rio de Janeiro se enquadra, quando, na verdade, se está contabilizando os juros, não tem recuperação alguma. Se posterga um eventual pagamento que se torna ainda maior no futuro, próximo. Se o Estado não consegue criar os mecanismos para pagamento nesse momento, não vai conseguir criar um pagamento posterior, a não ser que algo sobrenatural aconteça e que não vai acontecer. E, por fim, além desses dois pontos de inflexão, que a gente possa apresentar como proposta, e aí me filio à sua tese, de que nós podemos nos ater além do que está disposto exclusivamente no campo da regra normatizada. A gente pode fazer ilações aqui do campo político, eventuais recomendações, inclusive, que seriam iniciativas parlamentares, supondo que na próxima legislatura tenhamos deputados federais que entendam, não é, deputado Valdeck, a gênese da dívida do Estado, mas que a gente possa fazer recomendações, inclusive, na seara do legislativo federal. Como, por exemplo, conversava aqui com o Fernando, o Estado do Rio de Janeiro entrega 180 bilhões para o governo federal, que é o que está posto na dívida, tem de volta um percentual ínfimo disso, menos de 20%, e pensar, inclusive, numa legislação que possa prever um mínimo para os Estados que estão hiperendividados, possa prever um mínimo ali de devolução monetária para que o Estado possa se manter, ou pelo menos não continuar cavando para baixo como tem acontecido, não só no Rio de Janeiro, mas como bem citado aqui para outros estados como Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, e outros estados da Federação, Rio Grande do Norte, outros estados da Federação. Então, estou fazendo esse apanhado aqui para já dar um norte do que possamos ter de relatório e pretendo fazer uma apresentação de um relatório prévio ou pelo menos uma minuta do que será a construção do relatório para que a gente possa ter a contribuição dos demais deputados também. E aí já estou me antevendo para que não tenha um relatório apartado do deputado Valdeck para não sofrer essa humilhação aqui, mas que possa ser construída efetivamente pela totalidade aqui dos deputados presentes. Agora, finalizando a minha fala, deputado Luiz Paulo, fica uma indagação. Por mais que possamos fazer algumas divagações além do que está na norma positivada, a gente precisa também ter algum arcabouço técnico que nos permita, por exemplo, sustentar, além da teoria prática, mas da teoria contábil, por exemplo, ter a poupança como o indexador, que, ao meu ver, é o melhor dos mundos, é a melhor solução. Não é o mundo ideal como zerar o pagamento de juros, mas ter um indexador justo, como bem disse o doutor Rodrigo. E, além disso, me filia aqui 100% a fala do deputado da Marta Rocha. Já ouvimos aqui a Fazenda na primeira das audiências. Temos tido a presença de técnicos da Fazenda ao longo dos trabalhos. Vejo uma recomendação do Tribunal de Contas, que é justamente as ressalvas nas contas do Governo do Estado 2021, mas que nos chega nesse momento. O deputado Luiz Paulo me passava aqui. ressalvas, superavaliação do saldo contábil da dívida do Estado do Rio de Janeiro relativa a empréstimos e financiamentos obtidos. Determinação, realizar análise e acompanhamento dos valores relativos ao principal e aos juros da dívida de empréstimos e financiamentos do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, já está gerando consequências para as contas do Estado, haja vista que o próprio Tribunal de Contas faz, nas suas ressalvas e nas suas determinações comentários acerca do que está sendo tratado na CPI. E aí, o que eu quero dizer com isso é que foi a opinião unânime hoje muito clara na fala do doutor Fabrício o que já era desejo do Fernando Lopes dessa CPI da unificação dessas contas. Até porque a gente precisa apresentar como relatório final uma proposta e que seja também baseada em números. É importante que essa CPI apresente ao final o seguinte, olha, a dívida é tanto de R$ 180 bilhões, R$ 190 bilhões e, de acordo com o que foi trabalhado, estudado aqui e o que a gente está propondo, se vai ser aceito ou não, são outros R$ 500, se vai ser judicializado ou não, são outros R$ 500, mas que a gente possa apresentar um número dizendo que a nossa proposta é a redução objetiva da dívida de R$ 190 para R$ X bilhões e isso só vai ser possível porque vamos aplicar o índice de correção X, porque nós queremos a revisão além do período de 2013, então é fundamental para que a gente possa ter a valoração objetiva desses números da dívida, em primeiro lugar que a gente tenha um alinhamento, uma convergência dessas demais 40 linhas que hoje são apresentadas pela Secretaria de Fazenda numa só, ainda que seja estimada, mas numa só, porque isso definitivamente nós não conseguiremos determinar isso aqui no âmbito da CPI, então fica aqui o meu apelo me filiando ao falar do deputado da Marta Rocha para que a gente consiga ainda na duração dos trabalhos aqui, ter esse exercício, esse dever de casa, seja lá que nome nós vamos definir, mas realizado pela Secretaria de Fazenda. Obrigado, deputado Luz Paulo. Obrigado, deputado Rodrigo Mourinho. Só esclarecendo a vossa excelência que nós vamos colocar por ofício diversas simulações que a gente conversou aqui no início da CPI para que a Fazenda nos dê os números com essas simulações que eu já explicitei aqui e vamos dar à Fazenda os cinco dias úteis que a CPI tem o direito de pedir. Para que no relatório final a gente possa, e para mim é um relatório que fala de dívida, se não fala de número, para mim que é engenheiro é um relatório pífio. Eu tenho que dizer, assim, nós pagamos tanto, assado a gente paga tanto menos delta, dessa hipótese aqui tanto menos dor delta e por aí vai. Então, esses números nós vamos solicitar à Fazenda que não poderá dizer que não sabe calcular, porque se disser que não sabe calcular, não tem mais controle da dívida. Isso é uma questão. A outra é que eu acho bastante razoável que a gente acabe a CPI em 90 dias. Qual é o nosso objetivo? Eu não quero que essa CPI, pelo desejo, claro que o pleno vai decidir, entre pelo processo eleitoral, chega a eleição, etc., etc. A minha ideia é encerrar as oitivas este mês e o mês de julho, que é o recesso. A gente produzir o relatório final para no primeiro dia útil de agosto, a primeira terça-feira, a gente votar o relatório final e aí a prévia do relatório é distribuída em julho e, evidentemente, aí encaminhar ao plenário. Esse é o cronograma. Dadas as explicações, agora, deputado Valdeck Carneiro. Deputado Lúcio Paulo. Também pretendo acabar a nossa reunião às 12 horas em ponto. Pode ter sido um alerta para eu não falar muito tempo. Não, não, não. Eu sei que nós temos duas audiências ainda. Os senhores têm outras coisas para fazer. Eu, inclusive, ia dizer que vou fazer a minha intervenção e vou precisar me ausentar por causa de outras agendas como todos nós temos. E a pauta de hoje não é fácil. Eu já recebi um monte de mensagem aqui para discutir um monte. Antes, a gente fez duas audiências públicas seguidas. Depois, ainda recebemos a representação do judiciário, porque a pauta de hoje é uma fora do normal, para não dizer que é uma loucura. Pois é. Eu saúdo novamente meus colegas e minhas colegas deputados e deputadas todas as participações aqui, mas, sem dúvida, ressaltar com ênfase as intervenções do doutor Fabrício Dantas e do meu querido amigo doutor Rodrigo Lopes, saudando também o Bruno Razan e o Dante Tomás, integrantes também das duas procuradorias aqui hoje ouvidas nesta CPI. Primeiro, algumas coisas bem pontuais. Rodrigo, mesmo que tenha sido publicado no milênio passado, eu sigo interessado em ver a obra e, para seu conforto, eu publiquei meu primeiro livro em 1995, portanto, também no milênio passado, então, não há problema nenhum. Então, eu queria, ainda assim, ver a referência que o Fabrício fez. Acho que toda a CPI está interessada em conhecer. você não está dispensado de nos trazer um exemplar, enfim, ainda que não esteja mais nas livrarias, mas a gente conta com a sua com a sua diferença. Eu já requisitei dele uma postila apócrifa que ele produziu sobre direito administrativo que fundamentou o doutor Razan a se credenciar para passar no concurso público de procurador do Estado. Muito bem. E o diabo é que ele diz que não tem mais. Deputado Valdeck, só fazendo aqui uma menção jurídica, com toda a vênia aos juristas aqui, mas a reprodução consentida pelo autor não é pirataria. Então, se tiver ainda um exemplar, será... Bom, assim como... Veja, Rodrigo. A situação que eu lhe coloquei. Queria também dizer que conto com o exemplar do livro do Fabrício, porque temos todo interesse também em conhecer melhor as suas reflexões. Se ele não mandar, a gente requisita bem do serviço público. Bem do serviço público. Ah, está no prelo ainda? Ah, entendi. Ótimo. Bom, mas eu queria começar fazendo a seguinte menção, exatamente na linha do que a Marta falou agora há pouco, porque eu sou servidor público também, assim como a Marta é, o Luiz Paulo também, de carreira nos nossos órgãos. e é muito bonito, não é? A gente vê a atuação de servidores públicos, de servidoras públicas, no exercício de suas funções, abordando questões, e o Luiz Paulo fala que não quer que a CPI avance para o período da eleição, eu concordo inteiramente, nós estamos tratando aqui de uma matéria de Estado, uma matéria de Estado, não é? Portanto, acima, pairando bem acima das disputas partidárias, conjunturais, eleitorais. Então, nesse sentido, eu queria dizer que o que a gente faz aqui e que os senhores fazem é o melhor contraponto a essa lógica do governo federal, particularmente do Ministério da Economia, que parte do pressuposto de que é preciso implodir com o serviço público. Eu acho que a melhor resposta para isso, a melhor resposta a granada no bolso, Marta, é essa atuação de servidores públicos que são um orgulho para nós, um orgulho para o povo fluminense. Eu queria começar falando isso aqui porque é importante. Queria também ponderar com o Rodrigo Lopes de novo aqui. Eu compreendo e concordo com várias coisas, mas é claro também, e você sabe disso melhor do que eu, que a Constituição de 88 tem um papel muito importante como marco da redemocratização. Então, toda a parte relacionada às liberdades individuais e coletivas, às garantias fundamentais, aos próprios direitos sociais. Agora, concordo com você inteiramente que algumas matérias que ali figuram não são matérias constitucionais e, no entanto, temas fundamentais não foram enfrentados e nos deixam em situação absolutamente, enfim, desbussolada, diria o deputado Eleomar Coelho. é a questão da relação entre os poderes, a relação da colaboração dos entes federativos. Aliás, eu tive a oportunidade de, num artigo que publiquei há uns cinco anos, talvez um pouquinho menos, sobre a lei Candir, dizer que não temos pacto federativo algum, temos um verdadeiro pânico federativo. É disso que se trata, fiz um jogo de palavras. Então, eu concordo com você, só não queria perder de vista esses aspectos da... O papel da função de 88 daquele período que a gente venceu o arbítrio e ela serviu como uma espécie de marco do processo de democratização com as suas limitações, você tem toda a razão. Assim como falava com o Rodrigo agora há pouco, você falou do papel do Senado como o ente responsável pelo... que deveria ser pelo monitoramento desse processo da dívida e tudo mais. Eu acho mais, eu acho que no Parlamento bicameral brasileiro, eu considero impressionante que o Senado tenha, do ponto de vista do processo legislativo, a mesma função que a Câmara Federal. O projeto de lei tem início no Senado Federal, eu acho isso absolutamente desarrasoado. Eu acho que o Senado Federal, para ser a Câmara Alta da República, a ter um Parlamento bicameral, o Senado como camaralta da República, tinha que cumprir o papel de cada revisora e aí cumprir funções estratégicas para a Federação, como o monitoramento da dívida e como outras que só o Senado deveria cumprir como casa representativa dos Estados, dos Estados, e não como cava de representação popular, como é a Câmara dos Deputados. Sem nenhum demérito à Câmara, ao contrário, mas são papéis muito distintos que, infelizmente, se misturaram e talvez o Senado deixe de cumprir papéis muito estratégicos centrais e entrando na vida comezinha do processo legislativo federal no Congresso e tudo mais. Bom, isso dito, eu queria dizer que tem um acordo com as duas questões centrais que apareceram aqui. Tem uma terceira que não sei se foi objeto de acordo, mas tem duas que são muito importantes. uma relacionada à questão do marco para a retroação, possibilitado pela Lei Complementar 156, 156, é 148, perdão, a 148, e o questionamento central que a CPI pode fazer é justamente nessa linha. Se pode ir até 2013, por que não pode retroagir até um momento que é um marco fundamental para a renegociação da dívida do Estado, que é o ano de 1999. Então, isso me parece uma tese central consensuada aqui. Outra tese importante, usando a expressão que você mencionou, Rodrigo Lopes, eu confesso a vocês que me incomoda a expressão de juros justos, porque eu entendo, eu entendo, mas assim, sabe, Luiz Paulo, porque juros justos para mim já é uma... Mas ainda assim, ainda assim, é claro que é muito importante a gente encontrar um parâmetro, um parâmetro que possa demarcar um processo de correção da dívida nos marcos do que seja razoável. Entretanto, tem um terceiro ponto, que foi mencionado já, mas que não sei se é propriamente objeto de consenso, enfim, se o Fabrício pudesse se manifestar, enfim, é sobre essa tese que nós temos tratado aqui, de que ou o regime é de recuperação fiscal, Dante, procurador Dante, ou o regime, ou a gente pode fazer a brincadeira com a sigla, o RRF pode virar um regime de repressão fiscal, ou de coerção fiscal, ou de coação fiscal, porque se a gente está num período em que o ente federativo adere ao regime como forma de reequilibrar as suas contas públicas, que estavam desequilibradas e foi isso que justificou a sua adesão ao regime. O que é de se esperar é que, durante o intervalo de tempo em que o Estado esteja ou estiver nesse regime, que ele seja submetido a um tratamento diferenciado, a algum nível de diferimento. E aí, se a dívida segue contando e segue sendo corrigida com base no seu indexador, e se, além disso, nesse período do regime, ainda se aplicam os juros, eu acho que aí o regime não está contribuindo em nada para o equilíbrio das contas públicas. Já não é o regime do torno de desenvolvimento. Nós já sabemos que o regime de recuperação fiscal não tem esse papel. Conceitualmente, não tem esse papel. Ao contrário, se o Estado não desencadear durante aquele período de tempo que estiver no regime uma agenda de desenvolvimento, diversificando a sua economia, gerando trabalho, gerando renda, ele vai sair do regime em situação pior do que entrou. Porque a dívida vai seguir como uma espécie de corrente e a Fabrício com uma espécie de bomba relógio. Segue contando pelo indexador, aplicam-se juros. Se não desencadear um processo de desenvolvimento, no final do período, vai ter um endividamento maior do que entrou. Foi o que aconteceu no primeiro ciclo da nossa dívida, Bruno Razan. Em 2017, a nossa dívida tinha um valor e, em 2020, quando nós saímos do primeiro ciclo, a nossa dívida era maior. Era maior. Não é verdade? Então, nesse sentido, eu queria até ouvir o Fabrício Dantas, o Bruno Razan sobre essa terceira tese. É razoável supor isso, é razoável supor que fundamentos a gente poderia ter, adotar, para que essa tese tenha sustentabilidade, seja plausível, porque é muito impressionante quando o Fabrício começa a exposição dele, ela é muito boa, falando que um Estado como Minas Gerais, um dos Estados, dos três elevados PIBs do Brasil, sobrevive economicamente, porque está pendurado ou dependurado em mais de 30 liminares de ações que ele interpôs contra a União. Isso é a comprovação cabal de que não há regime de colaboração nenhum, não há pacto federativo nenhum, isso está por ser construído. E aí, eu concordo com o Rodrigo Lopes, a Constituição acabou não tratando disso. Então, eu queria ouvir o Fabrício sobre essa questão da cobrança de juros. durante o intervalo, durante o período em que o Estado estiver sob o regime de recuperação fiscal, porque também, Luiz Paulo, você tem esses números mais atualizados do que eu, mas se o Estado, por exemplo, não aderisse ao regime, o pagamento de curto prazo seria da ordem de mais de 40 bilhões de reais, Luiz Paulo, é isso mesmo? Na exposição que o secretário de Fazenda fez na casa, era 44 bilhões. Algo em torno disso? Algo em torno disso. E, por último, não sei se o Bruno Razan, já que deu esse informe, aqui, se você tem algum elemento mais preciso, se não tiver, não tem problema, sobre essa contraproposta em relação à qual a gente pediu um prazo maior ao STF, não tem nenhum elemento ainda do conteúdo dessa. Tá bom. E, por último, Luiz Paulo, fechando mesmo, só para fazer menção ao que você trouxe como recomendação técnico-cultural, o filme Jogo do Poder, de fato, lá, aquela troika, que é o Banco Europeu, a Comissão Europeia e o FMI pegando a jugular da Grécia, guardadas as proporções, nós temos a nossa troika por aqui também, não é, Fabrício? Nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho de Supervisão do Regime de Depressão Fiscal. Portanto, aliás, os três sem mandato, sem escolha popular. Enfim, é isso. Obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Só um pequeno esclarecimento. Claro. Por que que a União coloca correção monetária mais juros? Tem também o fundamento. Porque quando o Estado toma recursos, principalmente recursos externos, esses recursos externos são moedas estrangeiras. gerar uma bolsa de moedas. E tem lá a taxa LIBOR ou outra taxa qualquer. Então, esse empréstimo original nessa bolsa de moedas, evidentemente, tem a correção monetária da moeda da bolsa e tem a taxa de juros que a União avalizou e assumiu para ela. Então, o fundamento jurídico da taxa de juros numa dívida qualquer é essa. O fundamento é esse. Numa dívida qualquer. Numa dívida qualquer. Essa expressão é ótima. É essa. Agora, no regime de recuperação fiscal, evidentemente que a história é essa. Já que você colocou essas questões, eu vou... na hora de fechar aqui as questões, eu coloco mais uma, é que ontem o doutor Azan estava aqui. A gente teve uma outra audiência fiscal, outra audiência pública, doutor Fabrício. A partir de hoje, eu já era fã do deputado, do deputado, não, doutor Rodrigo Lopes. Pelo menos, para mim, ele é o maior constitucionalista que eu conheço. Pode ser que tenha um melhor que ele, mas eu não conheço o que eu conheço. E agora, passei também a ser fã do doutor Fabrício, como o maior conhecedor da legislação e do mercado de capitais que eu passei a conhecer. Do mercado de capitais. É, porque tem que conhecer o mercado de capitais para conhecer tudo isso que ele explanou e os fundamentos jurídicos. Mas o CONFAS vive editando convênios e vossa senhoria trabalhou lá, o senhor disse que trabalhou lá, que é um outro aborto da Constituição, porque também não foram eleitos, editam regras, normas, fazem o diabo em nome de quem e constituído por secretários de fazenda, que mudam quem troca de roupa toda hora, só que no Estado já estamos no quarto, salvo erro de memória, quarto secretário de fazenda, não precisa ver como é que é a composição do CONFAS em relação às outras unidades federativas. mas, num desses convênios que a gente discutiu hoje e foi sustentado aqui pelo Ministério Público do Estado, diz respeito às empresas que entram no sistema de recuperação judicial. está na pauta de hoje. Representou aqui nessa reunião, inclusive, a Natália e o procurador-chefe da Assembleia Legislativa, o... Sérgio Pimentel. Sérgio Pimentel. Deve ser uma posição bastante incisiva e importante sobre esse tema. Mas, doutor Fabrício, aquele convênio que diz respeito a essa matéria, que eu não sei se é o 190, enfim, é muito convênio de CONFAS para a gente... Mas eu não me lembro qual o número dele. Mas ele coloca que aquilo é uma transação. É o 59. Convênio 59. 59. E essa negociação é uma transação. E como é uma transação, ele pode exigir que o devedor abra mão de todas as demandas judiciais. Evidentemente que eu sustento, ao contrário, e o doutor, o procurador Sérgio, também. Mas tem essa contradição. Se eu aqui, no serviço da dívida, eu acho um absurdo que o Estado tenha entrado no regime. Dito que abre mão das suas ações, apesar das exceções, como é que eu vou admitir fazer isso com outrem? Senão, eu também, eu vou ficar mais esquizofrênico do que eu já sou. Então, eu queria que nós chegassem no seu momento, se eu também comentasse essa questão do comportamento do Estado. Porque, se ele não pode admitir isso, ele não pode aceitar a regra desse convênio também, do seu ponto de vista de tese. Aí, continuando, eu queria perguntar só mais se alguém quer fazer o uso da palavra, que eu quero acabar meio dia em ponto que eu tenha outra reunião. Eu acho que o Fernando queria, não é? Rodrigo, eu estou atento, eu estou presidindo, ainda não tenho presidente auxiliar, não. Você pode deixar que eu estou ligado. Aliás, se eu não desse a palavra para o Fernando Lopes, eu estaria descumprindo o ritual do dever. Fernando Lopes, durante muito tempo, foi meu candidato a deputado estadual e federal. Estou aqui assumindo publicamente. Fernando Lopes, por favor. De melhores parlamentares que esse Estado já teve. Bom, em primeiro lugar, excepcionalmente, como sou melhor. Bom, queria agradecer esse parlamentar exemplar que está transitando já há bastante tempo da engenharia pura para a engenharia jurídico-financeira, já dominando esse tema. Enfim, eu acho que essa reunião de hoje, ela começou efetivamente a apontar caminhos para se formular uma proposta. Ou seja, para ter, além de um fórum de discussão, de troca de ideias, poder ter propostas concretas. e eu queria aqui abordar rapidamente alguns pontos. Essa história do juro, do juro justo, eu acho o seguinte, a relação entre privados, entre o cidadão e o banco, onde ele põe dinheiro na caixa, na poupança, é uma relação entre privados. isso é natural, que o banco não é instituição de caridade, vai querer captar aquele dinheiro, a pessoa também coloca o dinheiro lá porque escolhe as suas conveniências e o banco vai aplicar e tirar o seu lucro. Numa relação entre entes públicos no mesmo país, isso não pode existir. É absolutamente natural que haja a correção porque quem empresta não vai querer pedir, não vai querer ficar. Lady Murphy, na telefone, sempre toca no momento que não é para tocar. agora não vai tocar mais. Espera. Bom, então, numa relação entre entes públicos, não pode haver isso porque, pelo menos o princípio, além do princípio da cooperação, não há por que justificar algum tipo de enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa. Pior do que enriquecimento sem causa. Quando a União coloca os seus títulos no mercado, ela capta dinheiro dos aplicadores e ela se compromete ali assim, até a correção e um juros, porque senão as pessoas não adquirem os títulos. Quando ela faz isso com o Estado, ela, na verdade, está transferindo parte do serviço da dívida dela para os Estados. Ela está cobrando dos Estados na mesma regra e esse dinheiro vai financiar parte da captação da União. Isso é absolutamente injustificável. Eu acho que a gente podia tentar um caminho jurídico até para quebrar essa tese dos juros em si. O que o deputado Luiz Paulo falou agora no final dessa última intervenção nos permite ver que há exceções a essa regra e as exceções são exatamente aquelas parcelas da dívida que os Estados têm com a União por ela ter assumido débitos com instituições financeiras multilaterais estrangeiras. Mas nada impede que você que a consolidação das dezenas de cenários de situações possa ser feita em dois. Se isso é um problema então tem um bloco aqui que é o financiamento que envolve riscos não previsíveis que é os empréstimos externos e o outro que aí não precisaria ter nenhum juros. Estou falando vamos dizer assim no enfrentamento da questão dessa relação se é colaborativa se é para recuperação fiscal é uma recuperação fiscal na verdade é uma farsa porque todos sabem que com aquelas regras não vai haver recuperação nem sequer sobrevivência você vai trabalhando acordos sobre acordos sobre acordos sobre acordos e não há nenhum equilíbrio fiscal possível mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que ser pragmático eu em 99 eu tinha assumido a secretaria de fazenda na virada de setembro para outubro e estava para entrar em vigor um acordo costurado na administração anterior que tinha parcelas que quem cumprisse aquele acordo ia falir no próprio no primeiro ano mas o acordo não tinha como ser revisto o governador marcou com o ministro Malan uma reunião na véspera da assinatura do acordo para discutir detalhes eu falei com ele não dá para mexer em nenhum detalhe mas está lá o serviço da dívida vai ser com o sistema saque que eles tinham negociado com todos os outros estados negociações anteriores com o sistema saque eu vou te sugerir se mantiver eu vou te sugerir que não assine o acordo vai quebrar vai quebrar mas vai quebrar pelo acordo anterior não vai quebrar pelo que você assinou porque depois que você assinar o filho é teu bom por sorte nós chegamos o ministro Malan ali reclamou de sorte ministro a gente não vai assinar um acordo não tem condições vou recomendar ao governador que não assine com o sistema saque vamos mudar para a tabela praxe poxa secretário mas todos os estados para vocês não faz nenhuma diferença para nós faz com a mudança então o Rio assinou com tabela praxe aquilo e as prestações da dívida no início foram suportáveis toleráveis do outro jeito era impossível de outra forma seria impossível então a gente tem que ser pragmático então acho que esse exercício que foi aqui falado pelo deputado Luiz Paulo é fundamental alguma proposta essa da caderneta de poupança pode ser uma uma delas né acho que não vai encontrar a colhida do outro lado mas enfim mas a gente tem como defender na política a gente tem como defender essa questão e a outra Luiz Paulo eu acho que as simulações acho que a gente teria que fazer definir melhor como é que vai ser feita essa simulação ou seja até quando tem que recuar até o ano que a gente tem que recuar até 99 enfim para ter um 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 serviço suportável tolerável porque também pode ser que não dê recuando até 99 não dê o tolerável então aí você tem que entrar com mais é é ingrediente assim recuar de qualquer forma mas ainda não pode chegar antes da proclamação da república bom mas enfim eu acho que esse exercício a gente tem é é a fazenda tem como calcular isso agrupar essas dezenas aí de de acompanhamento diferentes né que foram caminhando ao longo do tempo mas também todos nós temos a clareza de saber que vai sair aqui se sair sair um bolão ali tudo consolidado mas daqui a pouco tempo se não houver efetivamente uma mudança né o nome estiver valendo recuperação fiscal vai acabar tendo outro outro acordo e ao mesmo tempo ainda dentro de uma visão pragmática pode ser que chegando né que enfim haja um limite da razoabilidade aí nesse recuo ter cenários até onde a gente pode ceder ou seja pode ser que até até 99 dê um serviço razoável mas aí entra a discussão dos juros também porque aí não tem você pode ter que fazer um mix né da utilização desse critério do recuo com uma redução para o juros uma redução possível né uma negociação mesmo né e no futuro discutir mesmo esse papel não pode um órgão do executivo o executivo quer dizer a união ela veda aos estados a emissão dos títulos semelhantes ao que ela coloca no mercado porque que ela pode colocar e os estados não podem eu não sei porque que isso é passar problemas para o futuro mas de qualquer maneira ela tira qualquer alternativa para o estado então coloca o estado no colo dela e ela impõe ali o que o estado tem que assinar na reedição então isso é alguma coisa isso não é simplesmente um acordo que o estado abre mão disso o estado abre mão daquilo não é uma negociação entre iguais e não há regra que defina é lógico que a legislação o senado poderia votar ela não pode ser uma legislação detalhada demais porque há coisas comezinhas mesmo detalhes aqui e ali mas ela tem condições de estabelecer questões que não podem ser pactuadas sem a anuência do senado e para todos os estados porque aí você tem pelo menos uma previsibilidade se não o estado por estado cada estado às vezes encontra sua brecha sua possibilidade isso enfraquece a força de todos os estados as regras tem que ser gerais o estado a união não pode dar benesses facilidades para um estado em detrimento de outro então eu acho que isso tem que ser começar a ser enfrentado também do ponto de vista jurídico com ações conjuntas com outros estados no parlamento no senado e na câmara também porque afinal de contas os deputados tem uma capacidade de pressão também muito grande esse é um ano ruim mas isso também aqui como essa questão não vai terminar nessa legislatura é uma coisa para a gente os deputados que continuarem passarem isso para os novos isso vai ter que ser rediscutido aqui a gente vai ter que ver o que é o emergencial possível porque não pode ficar sem modificação da regra começa começa quebrado começa quebrado já o próximo governo qualquer que ele seja qualquer que ele seja concluindo Fernando já concluí é só para identificar como é que pode ser essas simulações e combinar os cenários juros antecipação do da enfim do prazo recuo até 99 ou até quanto com um mix disso o que que daria para ter uma prestação pagável sem comprometer o funcionamento dos serviços públicos exenciais obrigado obrigado Fernando eu queria fazer aqui uma proposta do deputado Valdeck e aos doutos da procuradoria da assembleia e da procuradoria geral eu acho que a discussão de hoje para mim foi importantíssimo eu tenho que encerrar a CPI eu queria fazer a seguinte proposta eu tentaria colocar as questões que Valdeck e Fernando colocou a questão que eu já levantei da transação e a questão que a gente pautou inicialmente as hipóteses das diversas simulações porque me passou aqui a cabeça Fernando que talvez eu devia fazer um caminho pré-definindo pré-definindo qual é a capacidade do espado de pagar a dívida que não pode ser 13% da receita corrente líquida porque a gente não investe 13% da receita corrente líquida então eu não vou dizer que percentual é mas a partir daí aí você consegue fazer as contas para trás então o que eu queria sugerir a próxima terça-feira vem aqui o auditoria da dívida cidadã com o doutor Rodrigo Leles na outra terça essa terça que vem é 14 21 eu oficiava a fazenda e as procuradorias o desdobramento desse debate com essas questões novas e a gente faria mais uma reunião com as duas procuradorias para finalizar esse tema então eu queria perguntar ao doutor Fabrício primeiro e ao doutor fazenda se concordam com essa proposta deputado com certeza a gente está à disposição doutor Rodrigo Lopes claro doutor Pedro Bastos doutora Caroline deputado Valdeck então vamos fazer assim porque a gente em 3 minutos querer encerrar esse debate a gente não vai ter a profundidade devida eu verifiquei aqui que a nossa CPI se iniciou no dia 11 do 5 ela tem 90 dias então ela irá até 11 do 8 então eu queria fazer um ofício presidente da casa deputado André Siciliano solicitando que a CPI funcione plenamente no mês 7 exatamente para a gente cumprir na primeira de agosto a gente votar o relatório que a primeira de agosto está antes do dia 11 e do 8 e para funcionar plenamente no mês 7 é para a gente ir discutindo os passos eventualmente se tiver alguma oitiva ainda importante a gente chama mas a gente fechar o relatório preliminário etc etc para sustentá-lo e aprová-lo no dia 11 do 8 porque aí a gente contaria esses 30 dias também do mês de julho que o prazo de uma CPI é até no mínimo é até prazo de CPI até 90 dias se caso necessário prorrogável por mais até 60 então vamos fazer já esse ofício então são 12 horas e 3 minutos eu agradeço muito doutor aquela nossa conversa foi muito boa ontem tanto foi boa que rendeu uma uma preleção do doutor Fabrício da melhor qualidade agradecer a presença de ambos cumprimentar o nosso procurador geral Bruno Dubé agradecer aos doutores Rodrigo Lopes e o doutor mais jovem que ainda não decorei o nome e daqui eu não leio Dante agradecer o Pedro Bastos e a Caroline Fernando Lopes a nossa digna representante da defensoria que está se formando em direito tributário serviço da dívida tabela price método hamburguês e agradecer a todas e todos e dar por encerrada a nossa audiência pública de hoje